Oi, 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 pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje ao vivo, eu e Fábio, na nossa live aqui no Facebook. E aí, cachorreiros e cachorreiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente bater um papo super legal hoje sobre prevenção, no trabalho de comportamento canino, no trabalho de adestramento, na adaptação do cão-casa e as grandes diferenças que a gente tem em relação a... Tudo bem com vocês? Eu estou dando eco aqui agora. Deu eco, deu eco. Gente, se vocês forem entrando, vão dando um oi para a gente, vão dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. A gente vai começar hoje com a pergunta que alguém deixou agora há pouco até no Instagram. A intenção é a gente bater esse papo ao vivo, lógico, se vocês quiserem deixar as perguntas de vocês, fiquem à vontade, essa é a hora de deixar. Fábio vai responder as perguntas para vocês. Quem não conhece o Fábio, gente, por favor, fiquem à vontade para perguntar e conhecer um pouco do trabalho dele. Eu já falei dele aqui na página para vocês antes. Ele tem um canal bem legal no YouTube chamado Cachorro de Apartamento. Ele compartilha bastante do dia a dia dele, principalmente nos stories do Instagram. Quem acompanha ele sabe que ele mostra bastante coisa legal do trabalho dele também. Cíntia, boa noite. Cíntia disse boa noite. Venderson, olá. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente falou que a gente ia fazer só aqui no Facebook, por causa dessa... A gente fez a última vez no YouTube, dessa vez a gente está fazendo aqui no Facebook. É difícil conseguir fazer. O software vai funcionar nas duas plataformas. Então, como a gente fez outra vez no YouTube, foi bem bacana. Hoje a gente vai fazer por aqui, tá? Vamos começar, Fábio, pelaquela pergunta que deixaram agora há pouco no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou abrir aqui para a gente ver a pergunta com mais clareza. E se vocês quiserem deixar as perguntas de vocês, gente, por favor, fiquem à vontade, tá? O espaço é de vocês. A pergunta veio do Instagram, do brothers.border. Olá, Raquel, adoro os seus vídeos. Minha dúvida em relação à caminhada. Tenho dois cães que não puxam muito, sempre andam ao meu lado, mas com a guia sempre tensionada. Quando eu estou fazendo o treino de vai e vem, em certos momentos, eles relaxam, tanto que a guia fica completamente solta e eles continuam andando do meu ritmo ao meu lado. Mas se saio do local onde eu estou treinando, só de atravessar a rua ou de andar alguns passos, além do local da mesma calçada, eles já voltam ao antigo estado de guia. O antigo estado e a guia volta a ficar tensionada. Vi histórias do Fábio ontem falando sobre o passear do modo treino para o modo passeio automaticamente. Mas não está funcionando por aqui porque já venho fazendo isso há muito tempo. Devo estar fazendo alguma coisa errada. Fabinho. Posso? Vou lá. Fique à vontade. Então vamos. A gente tem algumas considerações a fazer e também alguns cenários que podem acontecer nessa pergunta que ela disse aí. Então, como não ficou exatamente muito claro, eu vou tentar destrinchar para tentar entender o que foi. e também ajudar caso alguma pessoa se encaixe nessas cenas, tá? Primeiro de tudo, ferramenta. Eu gosto bastante de deixar bem claro que a ferramenta vai te dar um respaldo muito legal caso você esteja tendo uma dificuldade maior para determinados momentos ali de inciso do cão. Ela vai ser um pontuador muito legal. Dependendo da ferramenta que ela esteja utilizando, beleza, não tem problema algum. a menos que o cachorro não esteja entendendo o que ela precisa. Show de bola. Segundo cenário que eu posso enxergar aí é treinar os dois cachorros ao mesmo tempo. Dependendo do caso, na grande maioria, na verdade, eu tiro um de cena e trabalho com um só. Por quê? Porque os cães vão ter uma competição de posição física ali entre eles na caminhada. Se eu tenho um que não sabe o que fazer o outro que não sabe o que fazer vai sempre gerar essa disputa. E eu vou estar sempre ali no meio tentando organizar isso e não vai dar muito certo. Então é muito mais fácil organizar um, ensinar esse um, deixar ele muito bem, show de bola, e aí eu entro com o outro cão. Ou então eu vou fazendo simultaneamente, mas em momentos diferentes, né? E aí eu vou chegar com os dois cães legais. Ou eu trabalho um, deixo ele bom, e ele depois serve de espelho para o outro. Existem esses dois casos. Que é o caso que eu trabalho também com cães meus que sabem o que fazer e eles entram na parte de espelhamento, de comportamento, porque está do outro lado ali enxergando o que tem que acontecer. E agora a segunda situação. Que realmente, em alguns casos, os cães precisam sim de um pouco mais de empenho. Eu até falo bastante da individualidade do cão. Cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter sua forma de fazer. Não é receita de bolo, como a grande maioria acredita que é. Então, sim, respeite o tempo do cachorro. Ah, Fabio, mas peraí, ontem você falou sobre sair do modo passeio e passar para o modo... Não, minto. Sair do modo treino e passar para o modo passeio. Tem cães que vão demorar, sim. Uma distância maior, onde todas as questões ambientais e urbanas ainda não foram resolvidas dentro da cabeça dele. Por exemplo, se você treina na frente da sua casa, na frente do seu prédio, e o seu cão está bem ali, quando você atravessar a rua, a emoção dele vai ser diferente, a emoção dele vai ser uau, aqui eu sei o que tem que fazer, porque antigamente eu puxava aqui e aqui dava certo. Não, mas não pode dar. Eu tenho que continuar todo o processo que eu mostrei lá, até eu ir num local onde o cachorro não entende e replicar tudo aquilo que eu passei para ele. Só entenda uma coisa, o cachorro tem que entender guia. Entendeu guia, pronto. Ele sabe o que tem que fazer em qualquer situação, tá? Responsabilidade de guia, eu falo muito sobre isso. Coloque a responsabilidade naquela ferramenta e acabou os seus problemas. É, eu acho que é uma coisa legal que o Fábio falou aí e eu concordo 100%. A gente, quando tem dois ou mais cachorros e você, às vezes, experimenta a mesma situação ou o mesmo problema com os dois cachorros, é importante você separar e começar a ensinar um de cada vez para que, quando você inclua os dois dentro do mesmo cenário, os dois saibam o que fazer. A condução de guia, eu entendi o que você está fazendo, você está trabalhando numa área específica, só que é exatamente o que o Fábio falou. Cada lugar é diferente, cada espaço é diferente, cada ambiente vai trazer uma reação diferente para o seu cachorro. Talvez esteja faltando para você aí um elemento, como o Fábio falou de novo, a questão da ferramenta certa e a intervenção certa no momento certo. Da mesma forma que a gente quer desenhar uma conduta legal na guia, onde essa posição que você vai ficar é assim que a gente vai andar, a gente vai relaxar a guia quando você estiver nessa posição, você tem que poder criar uma consequência para quando o cachorro erra. É a famosa consequência de valor que faz parte da comunicação e do aprendizado do cachorro na esfera de condução na guia. Eu acho que o Fábio é isso aí, o caminho é esse. Eu trabalharia com o de cada vez explorando mais. Beleza, você masterizou essa calçada, vamos mais uma quadra, vamos mais uma quadra e vamos ver o que o seu cachorro te mostra. Fábio falou, não é receita de bolo mesmo, cada cachorro vai te mostrar uma coisa diferente em uma situação diferente. Então, comece a trabalhar com o de cada vez e veja exatamente qual é o gatilho de cada um deles. Isso que o Fábio falou é super legal porque existe mesmo essa competição de posição. A partir do momento que você adiciona o segundo ou terceiro cachorro na caminhada, todo mundo tem que entender de verdade até onde todo mundo pode ir, porque eles vão se olhar e eles vão, não, eu vou na frente, eu vou fazer isso. Isso existe mesmo. Então, todo mundo tem que estar muito sólido nessa fundamentação de condução de guia de verdade com você primeiro. Porque lembre, na hora que você bota dois, três ou quatro juntos, todos eles têm que ter você como prioridade, não o outro cachorro que está do lado. Quando a gente tem um cachorro muito legal, como o Fábio falou, que serve como espelho, esse cachorro muito legal é um cachorro que já tem você como prioridade, que já sabe que é você que define as regras da condução em ambientes diferentes. Então, esse cachorro vai estar mais tranquilo, vai estar mais relaxado, porque ele já entende como a coisa funciona e, num momento de dúvida, ele vai olhar para você. Entendeu? Então, esse cachorro pode ser um exemplo, mas se você ainda não tem esse cachorro, você tem que criar esse cachorro. E a gente cresce de cada vez, entendeu? Mas, uma coisa que você falou aí, e eu gosto de deixar bastante claro para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender esse assunto, é a consequência de valor, tá? Uau, gente, vocês não sabem o quanto é bom se livrar de certos preconceitos, de certas mentalidades que não vão fazer nada bem para o seu cão, né? Eu, como profissional, eu costumo dizer, eu me preocupo com o seu cão. Em segunda instância, eu me preocupo com você, tá? Mas, eu preciso dizer para aquele cão que a vida, ela tem algumas consequências, e essas consequências precisam existir um valor. Por quê? É o tal da panela quente, é o tal da coisa que eu dizer que, cara, não me puxa, porque, se você me puxar, pode ser que escape a guia da minha mão, você atravesse uma rua e seja atropelado, eu não quero que isso aconteça. Então, eu preciso intervir antes. É isso aí. Sabe? É o tamanho que a gente não corre. É, mas sabe o que acontece, Raquel? Muitas vezes, as pessoas, infelizmente, não pensam no pior, porque é dessa forma que eu consigo chegar onde que a gente precisa ter a comunicação muito boa, uma comunicação legal. Não significa eu fazer um cachorro ficar triste por estar comigo, não. Eu quero que ele esteja bem feliz e sabe que aquilo ali é o certo a se fazer. Ponto. Eu acho que é o melhor exemplo de tudo isso. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando da natureza da Covid, eu até dei esse exemplo. Quando a gente não apresenta para o cachorro, não antecipa uma consequência de valor para um ato que pode ser, que pode eventualmente custar a vida do cachorro, como o Fábio acabou de explicar, que é um cachorro putipuxa demais, a guia estoura, ele atravessa a rua e morre atropelado. Se você não insere uma consequência que antecede essa possibilidade, amanhã essa possibilidade pode se tornar uma realidade. Então, e se você reparar, toda vez que você trabalha na construção ou na modificação comportamental de um cachorro, quando você trabalha com orientação equilibrada, mostrando o que é certo e mostrando o que é errado, marcando essas duas coisas de maneira objetiva e efetiva, esse cachorro vai confiar em você. Ele vai começar a olhar para você como alguém que realmente sabe o que está fazendo lá fora. Ele não vai mais precisar se preocupar ou será que aquele cachorro que está vindo na minha direção não é seguro, será que você vai fazer alguma coisa, será que você vai criar espaço para mim, está vindo um carro, você vai me avisar de repente que está vindo um carro, que eu tenho que dar um passo para trás, talvez usando a cola eletrônica para que eu não corra esse risco, vocês entendem? Eu acho que a analogia é você poder antecipar uma orientação que amanhã pode salvar a vida do seu cachorro. O mundo aqui fora está cheio de coisas diferentes, perigosas para cachorro, difíceis de lidar, é nosso papel, quando eu falo em advogar pelo seu cachorro é isso, é você antecipar e criar um cenário para o seu cachorro ter sucesso. Não adianta a gente esperar só o pior acontecer, a gente tem que se antecipar para que essa possibilidade nunca se torne real. Então, o que é a consequência de valor? Eu falo bastante da cola eletrônica, tem outras ferramentas que vocês podem usar, cada cachorro vai te mostrar o que vale para ele. A tradução de consequência de valor é quando você insere um elemento que vem na sequência, exatamente na sequência de um comportamento ruim que vai fazer o cachorro repensar e repetir aquele comportamento errado ou não. Isso é uma consequência de valor. Para vários cachorros pode ser diferente, mas ela tem que existir, ela faz parte do processo educativo. Então, você nunca vai conseguir realmente ter um cachorro que você possa confiar e andar na rua em todos os lugares, em cenários diferentes, que vai andar bem com você, se ele nunca, porque a gente nunca consegue replicar tudo, sempre vai ter um elemento diferente, sempre vai ter um estímulo diferente. se o seu cachorro não tem esse feedback de você, ele não vai saber que ele está fazendo uma coisa errada, ele não vai saber que ele passou do limite, ele não vai saber que aquele momento de impulsividade vai levar ele para uma consequência pior ainda, talvez. Então, eu acho que seria essa a tradução. Para você, em particular, comece com de cada vez, divida esse grupo aí. Eu sei que às vezes é mais trabalhoso, a gente demanda mais tempo, mas se você quer de verdade alinhar esses dois cachorros e poder caminhar com eles de forma mais tranquila. Considere o que você está usando, considere como você está usando essas ferramentas e trabalhe com o outro cada vez, explore um pouco mais em cada um desses cachorros. Veja um pouco mais onde cada um tem estímulos diferentes, o que desencadeia o comportamento deles para que eles fiquem mais 100% com você. Para um, pelo menos, se tornar um espírito para que você possa pegar o outro e aí sim, de repente, os dois um pouco mais alinhados com o que você quer, entendendo de verdade o que pode e o que não pode ser feito para você conseguir andar com os dois juntos, não é, Fábio? Com toda certeza. Para você poder montar isso daí, só vai requerer um pouquinho de paciência, dedicação aí no começo e depois vai indo. Quem chegou aqui? Rodrigo. Rodrigo disse, Raquel, ainda não consigo passear com o meu pitbull, muita coisa melhorou, mas ele não passeia de jeito nenhum. Já vi muitos vídeos, não consigo. Ele é muito reativo contra os cães, ele quer matar todos que vêm pela frente, em casa treina com a coleira, ele anda perfeitamente, enfim. Eu quero passear e gastar a energia dele, me ajudem. Rodrigo, o caso do Rodrigo é o seguinte, só para vocês entenderem. Rodrigo, ele tem um pitbull em casa com um histórico bem difícil, já aconteceram situações na casa dele onde, de ataques muito feios desse cachorro para outros cachorros, para um gato da casa. Um instinto predatório muito, muito, muito forte, tá? Rodrigo nunca conseguiu sair com esse cachorro. Ele, na verdade, tem um histórico enorme, esse cachorro já passou por um período com profissional, onde esse cachorro ficou um mês e pouco lá, o cachorro acabou brigando lá, e foi uma sequência de experiências ruins. Mas, Rodrigo, o que eu acho que é o que acontece com você aí é, talvez você não tenha a ferramenta certa e a noção certa de como introduzir isso. O seu cachorro é forte, é um cachorro bem forte, e se você consegue fazer isso dentro do cenário da sua casa, você tem que poder introduzir seu cachorro ao mundo lá fora, mas talvez você não tenha dentro do seu arsenal, da sua possibilidade, uma ferramenta que possibilite fazer isso. Eu, Raquel, para um cachorro como o seu, eu já estaria trabalhando na e-color já desde o início, entendeu? E o meu combo preferido é e-color e a pro-color, que são as coisas que eu mais gosto, você sabe disso, a gente já bate um papo sobre isso há bastante tempo, mas é importante você lembrar também de como você se sente em relação a essa situação toda, se você sente confiança o suficiente de começar uma nova etapa com esse cachorro. Eu acho que essa talvez seja a parte mais importante. Quando a gente vive com um cachorro que tem um histórico difícil como o seu, é claro que muita coisa vem na nossa cabeça. Será que a gente... Será que você tem alguma reserva quando você põe para fora do portão? Eu sei que você tem esse medo. Ah, e se meu cachorro pegar alguém? Você tinha que ter um bom condicionamento de focinheira que eu acho que você já tem com ele e começar a introduzir ele com uma ferramenta boa, segura e afetiva lá fora. Você quer dar uma opinião aí, Fábio? Eu sei que você é mais novo no caso do Rodrigo, mas o resumo é esse. Eu não conheço o caso do cão dele. Você disse que ele passou um pouco. O cachorro dele, na verdade, é um cachorro difícil. O contexto da casa dele, esse cachorro veio depois. Ele tem outros cachorros em casa. Talvez a cachorra mais difícil da casa dele seja uma fêmea que ele tem, uma cachorra mais dominante, personalidade mais forte, mais voltada para a questão de combate, possessividade, comportamento mais territorial. Então, infelizmente, ele não teve os melhores exemplos dos outros cachorros que convivem com ele. E como ele foi muito pouco, quase nada exposto ao mundo, universo real, o caso dele é muito difícil. Então, ele tende a explodir muito. O certo aí seria, é como eu já te falei, Rodrigo, o certo seria você ter ajuda profissional. É que o Rodrigo, quando ele investiu, ele investiu num esquema de, aquela coisa que a gente chama de boarding train, que é o cachorro ir para um treinador durante um mês e pouco, e no final das contas, a coisa acabou não funcionando muito bem, o cachorro teve brigas, teve experiências piores, e acabou sendo pior do que tudo. Então, o Rodrigo acabou investindo um dinheiro, numa possibilidade que ele achou que fosse dar certo, acabou não funcionando muito bem, o cachorro voltou para ele, e ele agora está nesse meio do caminho, sabe? Ele conseguiu orquestrar bem a coisa dentro da casa dele, para o cachorro não se tornar um risco para os outros animais da casa, mas ele não consegue levar isso lá para fora, entendeu? Então, essa é a situação. Mas você, você bateu direitinho na tecla do que você vai saber. Ferramenta. Ferramenta e técnica. Isso daí vão andar paralelamente aí nesse caso do Rodrigo, imagino eu. Como foi feito um trabalho profissional, eu não posso opinar sobre isso, porque eu não conheço, também não é da minha índole, mas com toda certeza, mesmo que esse processo tenha sido, sei lá, positivíssimo, tivesse dado certo, a entrada dele também teria que ser muito bem feita, porque eu já trabalhei casos, e hoje em dia estou com um deles, que é um Doberman, onde o cão consegue entender uma responsabilidade, onde ele tem que ter extrema concentração e passar por todos esses tipos de dificuldades que ele teria com aquela pessoa, você simplesmente faz assim, com a guia assim, na mão de um... Qualquer pessoa, o cachorro se transforma. Então, essa entrada, ela teria que ser muito bem feita. Bom, enfim, espero que ele não tenha perdido as esperanças, como eu estou vendo aí, que é um rapaz que ainda tem bastante dúvida e precisa de orientação. Eu recomendo a ele, se puder, faz-se um esforço aí para poder adquirir as ferramentas. Tem profissionais que, puta, com toda certeza, vão te auxiliar da melhor maneira possível. Tem eu, tem a Raquel, tem o Roberto também. E precisando é só dar um alô, cara. Eu sei como que é isso daí, às vezes é desmotivante, você fica, cara, broxadão, fala, puta, mas não tem jeito, esse daqui já era, mas eu já vi muitos casos assim, poxa, o cachorro tem uma vida digna, né, que seria poder participar de lugares que jamais a gente conseguiria colocar. Uma coisa que eu gosto de frisar bastante é o seguinte, pessoas às vezes têm umas dúvidas bem comuns e eu gosto de dizer para elas o seguinte, cães normalmente nesse tipo de comportamento, nesse tipo de cenário, eles não se tornam cães sociáveis, tá, eles se tornam cães controlados, diferente, tá, só para poder deixar bem claro aí, porque existe essa dúvida de mágica, né, meu cachorro vai ser amiguinho de todos e eu vou soltar ele no parque, não é bem por aí que funciona a coisa. É, é uma situação a ser gerenciada por um bom tempo da sua vida e eu acho que o Rodrigo sabe disso, talvez... eu acho que é mais para outras pessoas que estejam vendo e tenham esse tipo de dúvida, né, um cachorro nesse nível se tornar um bibelôzinho, assim, entende? É, vão existir limitações, é fato, tá, quando você tem um cachorro que materializa matar outro animal, tenha certeza que esse cachorro vai ser gerenciado, vai ser gerenciável por provavelmente boa parte da vida dele. Vão ter uma série de aspectos em relação ao comportamento dele que você vai ter que sempre prestar atenção e ele vai ter algumas limitações sociais, sim, com certeza. Mas eu acho que o que precisava acontecer no seu caso aí era você poder pelo menos caminhar com esse cachorro. Sair da sua casa, caminhar, esticar as pernas, fazer um exercício legal fora de casa. E eu acho... O Rodrigo tá aqui em São Paulo. O Paulo? Não, legal, legal. Ele tá aqui. Eu passo uma coisa pra ele. Não sei qual que é o nível de treinamento dele que ele tem, mas se ele quiser depois eu passo umas coisas legais. É, a gente vai tentando te ajudar por aqui o máximo que a gente pode, né, Rodrigo? Você sabe que sempre que dá a gente bate o papo e consegue tentar ajudar. Acho que ele conseguiu evoluir bastante considerando a questão do convívio dentro de casa, com a turma que ele já tem, mas não são casos fáceis, não é uma coisa fácil de resolver nem de gerenciar, mas dá pra progredir um pouquinho. Lipe disse, olá, Bia! Bia chegou, Bia disse, Raquel e Fábio, pergunta de hoje. Tenho percebido uma maior dificuldade e diferença trabalhando com outros cães e com o meu. Parece que me sinto mais frustrada e menos paciente e até mais perdida. Por que será que isso acontece? Como impedir essa sensação? Bia, você tá falando que você se sente mais frustrada, se sente mais... Você acha que é mais difícil trabalhar com o seu cachorro, com o balan, ou com o cachorro dos outros? Só pra entender. É, também fiquei nessa dúvida aí. Eu não sei, mas eu tô imaginando que você esteja se sentindo mais frustrada com o seu, mas me avise se é isso mesmo, tá? Porque, às vezes, eu vou te dar... Antes de você... Enquanto você não responde, eu vou te falar o que eu acho, se for isso, tá? Às vezes, com os cachorros da... A gente dedica muita energia e muito tempo com o cachorro de cliente. Lógico, eu, particularmente, tô sempre com a pessoa. É raro eu estar só com o cachorro. Então, já existe uma outra camada de desgaste emocional que você tem porque você tá trabalhando com a pessoa junto do seu lado. Ao mesmo tempo que você tá fazendo as coisas, você tá falando, você tá se comunicando, você tá explicando. Então, isso também tem um lado que drenar bastante a energia sua. Os cachorros dos outros, mesmo quando você tá sozinho com o cachorro de outra pessoa, você sabe que é um período limitado. Você vai ter uma situação de duas horas, de três horas com o cachorro. E, por mais difícil que aquele cachorro seja, ele vai pra casa dele e você vai pra sua casa. O seu cachorro, não. O seu cachorro mora com você, né? E a Bia tem um cachorro difícil, bem difícil. Eu conheço o cachorro dela. Ela tem um cachorro bem complicado, um cachorro com uma reatividade grande em relação a pessoas, também, tá? E é um cachorro grande, muito forte. Tem essa questão também em relação aos outros cachorros. Então, não é um caso fácil que você tem na mão. Ela que tem aquele fila que ela tava comentando no outro vídeo, aquele dia? Não, o cachorro dela é um vira-latão, grandão. Ele, ele talvez seja maior, talvez não, ele é quase do tamanho, um pouco menor, talvez. Entre um tamanho de labrador e talvez um pouquinho maior. Ele é grande, ele é bem grande. E ele é um cachorro bem desafiador, é um caso desafiador, Então, ela tem um caso bem difícil. Eu imagino... Você se recorda? Então, ela tá fazendo, ela, é assim, ele já teve episódio de morder pessoas da família, ele é muito, mas muito, muito reativo a movimento, a coisas em geral, entendeu? Então, a Bia já tá conseguindo ela sair com ele, ele tem um condicionamento legal de focinheira, ela sai com ele pra andar, tem algumas limitações no caso dele, mas ela já tá progredindo bastante com ele. Mas ele é aquele cachorro difícil, ele é jovem, é um cachorro que teve pouca possibilidade de explorar, de ser introduzido em ambientes diferentes, a casa dela tinha muito movimento, então, nem todo mundo da família necessariamente contribuía com a educação real desse cachorro, então, tinha muita frustração, tinha muita empolgação, tinha pouca gente investida realmente em fazer com que esse cachorro evoluísse no lado comportamental de verdade, então... Mas é o que eu digo, isso daí é bem comum a falta de entendimento, eu acredito que uma boa conversa, um bom papo na família vai resolver, ou então melhorar, porque sabemos, quanto maior o número de humanos, mais complicado é pra gente mudar o comportamento de um cão, mas o que eu digo pra Beatriz é o seguinte, referencie-se, utilize-se de referências que realmente vão fazer diferença na sua vida, isso vai fazer com que a sua dopamina aumente, que você fique mais empolgada, veja casos reais de cães que partiram de algo como o seu ou parecido com o seu e chegaram onde chegaram porque houve empenho, tá? Uma determinada fase da minha vida, eu passei algumas situações assim com um dos meus cães e juro pra você, foi uma coisa muito complicada porque eu falava, poxa vida, os carinhas lá de fora estão indo tão bem e aqui vai ficando desmotivado, você chega cansado, você, meu Deus do céu, e a nossa vida, ela não é diferente da vida das pessoas que contratam a gente, ela é exatamente igual, então, se eu consigo colocar isso na cabeça de uma pessoa que tá me pedindo pra ir lá na casa dela, eu tenho que entender como fazer isso comigo mesmo assim que tenha uma terceira pessoa me dando essa luz direta, né, porque você pode fazer isso diretamente com materiais externos, que hoje em dia é muito mais fácil, diferente do passado, então, procure colocar uma energia positiva nisso tudo, antes de você pegar o seu cachorro, assista um vídeo legal que você goste, outra situação, se você quiser, depois entre em contato comigo que eu tenho bastante material disso, de cães em construção, cães que saíram do zero e chegaram no 10, muito show de bola, faça isso, faz bem pra você, aqui ó, manda em tudo. É, é difícil, eu já fui lá na casa da Bia, eu sei como é, a dinâmica, é difícil quando a gente não tem a total colaboração talvez de todo mundo que tá incluído no contexto do cachorro e quando não necessariamente o ambiente favorece, então, você tá lidando com o desafio de várias partes e eu concordo com o Fábio, a gente é o produto do que a gente consome, então, consuma materiais motivadores, veja processos de construção de cães que chegaram até 10, veja como são essas pessoas, você vai ter que se automotivar. E eu até fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre essa coisa da distração, né, às vezes a gente perde tempo vendo uma besteira na televisão, vendo uma série do Netflix, eu não tô dizendo que ninguém pode se distrair não, tá gente, mas principalmente quando a gente tá lidando com essa fase de modificação comportamental, quem principalmente tem problemas com o cachorro dentro de casa, quanto mais bem motivado, quanto melhor for sua energia, melhor, pro cachorro vai ser, mais motivado você vai estar, então, você tem que se dar essa injeção de ânimo o tempo inteiro, então, consuma, quando eu falo consumir é assista coisas legais, leia livros legais, leia coisas que te motivem pra isso, trazer pra você essa energia, pra você poder lidar com aquela situação, alguns casos são desafiadores mesmo, e assim, eu tive esse bate-papo ontem, até com um cliente que eu fui atender, a coisa da frustração, de você ter um cachorro muito difícil, seja porque ele late demais, seja porque ele é reativo demais, ou você faz uma sessão que às vezes demora duas ou três horas, aquilo ali suga você, mas faz parte do processo, esse meio tem que acontecer pra você chegar no fim, então, eu acho que a diferença, se for essa sua pergunta, Bia, a diferença é como você lida com o cachorro de outras pessoas, no final, é isso aí, ela respondeu, não dela, ela falou que é o dela, é o dela, né? É, é isso aí, procure mesmo, Bia, se inspire, veja coisas legais, respire fundo, e saiba que o processo é assim mesmo, às vezes demora, mas a gente chega lá, eu tenho certeza que você vai chegar lá, eu acho que você já melhorou muito, mas assim, infinitamente, do tempo que a gente se conheceu até agora, Augusto, boa noite, Leandro, boa noite, Zé, boa noite, Augusto mandou aqui, tenho dois bórders, aí, boa, para você, todo bórder eu jogo para você, Fábio. Deixa eu falar uma coisa que a galera está pensando aí, depois do nosso último vídeo, a galera está pensando que eu sou treinador específico de Border Collie, não, não, eu sou treinador de cachorro, seja ele qual for, até surdo a gente treina, tá? É que Fábio tem uma mini família de, eu sei, para mim o batom já é um Border Collie, já acho que ele já tem cara, ele já encontrou até o Mike já é um Border Collie. O Mike é o mais Border Collie de todos, depois eu vou mostrar para vocês as loucuras do Mike, aquele cachorro é charota, é muito da hora. Augusto disse, eu tenho dois bórders, uma é muito, uma é muito amigável, macho, e a fêmea é mais medrosa, ciumenta e reativa com seres humanos, com outros cães ela é tranquila, como fazer com que ela seja mais amigável, a sua fêmea, né? E aí, Fabinho? Como é o seu macho, né? Desculpa, não, não, mas isso daí é algo também que é bem comum nos casos, só para poder deixar um pouquinho mais esclarecido e orientado aí, não confundam ciúmes, tá? Com possessão. Ciúmes é um sentimento muito amplo, é um sentimento muito complexo para que os cães consigam destrinchar ele, então, se a gente começar a utilizar termos corretos como possessão, fica mais fácil para nós entendermos e trabalhar em cima disso, tá? Então, vamos substituir ciúmes por possessão. Sabendo que o meu cão ou a minha cadela sabe estritamente que eu sou o posse, né, dele, que eu sou um recurso dele, sempre que eu oferecer algum outro tipo de atenção, seja para pessoas ou para cães, tá? Eu estou incluindo cães porque também é um cenário bem comum. eu não fiz a lição de casa que foi mostrar para o meu cão que ele ficar parado observando eu fazer carinho, fazer qualquer coisa em outro cão, em outra pessoa e tudo mais é saudável, faz bem, faz parte da vida. Então, provavelmente isso aconteceu lá no passado e aí o cachorro já está bem confuso, né? Peraí, eu sempre tive essa atenção porque essa atenção é minha, né? e não a atenção que ele está querendo me dar é porque naquele momento é bom, né? Sempre é o contrário, o cachorro que busca e aí eu ofereço, então eu ensinei para ele que é a hora que você quer e não a hora que eu quero. Procure treinar bastante o place com o seu cachorro. A gente fala tanto desse comando, fala tanto desse exercício na verdade e às vezes tem que ter redundância, né? Falar tanto, 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 mas esse é um exercício que ele vai deixar o seu cachorro tão ciente do que está acontecendo ao redor dele e vai entender que coisas acontecerão e não por isso ele vai precisar interferir que, ó, show de bola, show de bola. Primeira coisa, põe essa cachorrinha numa guia, ensina para ela um place com qualidade, vai passando por todas as etapas que a gente utiliza para poder formar um cachorro num place com bastante consistência e aí sim você vai introduzindo todas as dificuldades que ela precisa que já é na parte de distração, né? Na parte que o cachorro vai ter que entender outras coisas. Eu queria entender um pouquinho, Augusto, se você puder deixar aqui mais, você falou que você tem dois, né? Seu macho é super amigável. A coisa quando a gente fala, concordo com o Fábio, né? Eu não gosto de usar a palavra ciúme, porque eu acho que ciúme é um sentimento humano e a guarda de recurso é mais familiar para o que a gente chama de comportamento canino, né? Outra coisa que eu iria sugerir para você. Considere os hábitos de dentro de casa, tá? Eu falo isso em todos os vídeos também. O exercício do play é um exercício excelente, que eu acho que muita gente tem dificuldade de trabalhar ele dentro do seu coração, que é duração e distração. Então, não é só o cachorro ir para o tapetinho e deitar, é ele aprender a fazer daquela prática ali uma coisa que vai fazer parte da rotina dele. Como eu falo direto, põe seu cachorro no play para a gente assistir televisão, assistir um filme uma hora e meia, põe seu cachorro no play enquanto eles vão jantar. A intenção desse exercício é fazer o seu cachorro estar, existir no ambiente, sem engajar com as coisas, as crianças, as pessoas e os outros cachorros ao redor dele. E eu acho que o grande elemento desse exercício se chama respeito de espaço. E respeito de espaço é um elemento fundamental para todos os clãs que têm guarda de recurso, mesmo que o recurso seja você, especialmente se o recurso for você, tá? Eu não sei como é que você começou a relação com esses cachorros, mas se você, talvez, a gente muitas vezes de forma inconsciente começa essa relação dando essa liberdade e esse acesso ao nosso espaço íntimo o tempo inteiro para o cachorro. Então, o cachorro sempre te segue pela casa, ele sempre está onde você está, você sobe no sofá, ele sobe também, ele deita em cima de você, ele traz os brinquedos e joga em cima de você, ele deita em cima do seu pé. No início, nada disso parece ruim, você acha que é normal que o cachorro ama você e tudo, mas você não entende como isso pode ser prejudicial para o cachorro lá na frente. Você cria uma relação de dependência, ou seja, na verdade, na visão do cachorro, você depende dele e o cachorro não pode tirar você do raio de visão dele em momento nenhum. Talvez tudo tenha desencadeado aí essa reatividade na rua, porque o cachorro entra naquela coisa de eu estou saindo na rua com a coisa que é minha, ninguém vai chegar perto dela e essa coisa é você. A segunda coisa que eu iria recomendar é considera usar a caixa de transporte, tá? Na rotina do dia a dia. É outra coisa que muita gente tem tem reserva, tem preconceito e vê a caixa de transporte às vezes como ai, coitado, o cachorro vai ficar ali. Mas prover esse espaço na caixa de transporte para o cachorro deitar e relaxar e não se envolver com as coisas que acontecem ao redor dele é um outro excelente exercício, uma excelente prática, muito mais mental do que qualquer outra coisa para o cachorro. O cachorro entender que ele não é o xerife da casa, ele não tem que supervisionar tudo o que está acontecendo. Vão ter momentos da sua vida que o seu cachorro não vai fazer parte, quando você vai dormir, você vai fazer outras coisas, eventualmente vem uma pessoa da net, o cara vai consertar a sua máquina de lavar, seu cachorro não faz parte desse contexto. Então, a caixa de transporte é você prover para o seu cachorro um espaço para ele desligar. Normalmente, os cachorros que têm essa coisa de possessividade com a pessoa, o dono da casa, são cachorros que estão extremamente em alerta o dia inteiro. O dia inteiro prestando atenção em você, o dia inteiro prestando atenção em quem vai chegar perto de você, quem não vai. Tira essa responsabilidade das costas do cachorro, tira essa sensação dele. Você tem que virar esse jogo para o seu cachorro enxergar você de uma maneira diferente. Então, guarda de recurso tem a ver com a sua postura de liderança, tem a ver como você se relaciona e você se apresenta com o seu cachorro. Se você tem um outro exemplo legal, se você colocou o seu macho super amigável, como que é a relação desse macho com você? Ele é amigável como? Ele é um cachorro mais independente? Ele é mais tranquilo? Ele não é um cachorro de conflito? Mas ele é um cachorro que fica tranquilo? Ele não invade os passos de ninguém? Ele não é um cachorro impossível? Então, se você quiser dar um pouquinho mais de detalhe em relação à rotina diária, é legal, porque sempre ajuda, tá? Eu sempre falo sobre essa questão de duas coisas essenciais, que é você trabalhar o exercício complexo com os cachorros, com duração e distração, e você introduzir a caixa de transporte na rotina, são duas coisas que parecem pequenas, mas que por si só já mudam muita coisa na questão de relacionamento entre o cachorro, você e o outro cachorro da casa, né? Sim, faz muita diferença, né? E o que acontece que as pessoas não percebem é a falta de valor que aquela pessoa passa a ter com aquele cão, né? O que, quanto mais eu tenho, menos valor aquilo vai ter, tá? Isso vale também para a sua presença, vale para a sua pessoa, tá ok? Se você é uma pessoa que está sempre com o seu cachorro, tal, 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 e ele não tem mais aquela coisa de livre-arbítrio dentro de casa, de talvez ir para um outro ambiente onde você não esteja, porque ele está ligado a você, cuidado, tá? Cuidado com a concepção amor-companhia aí, que ela é um pouco mais deturbada nesse sentido. Eu acho que o Fábio falou uma coisa super importante, que é, quando a gente fala do outro lado da moeda, que é criar uma consequência de valor para quebrar um comportamento, você tem que lembrar desse lado aqui, que é a recompensa... A moeda de bruta, né? A recompensa também tem valor. Você talvez seja a melhor recompensa para um cachorro que tem essa ligação forte com você. Então, para você realmente ter valor, você tem que ter, você tem que aparecer nos momentos, você tem que estar com o seu cachorro de uma maneira, da maneira certa. Ou seja, a sua presença, o engajamento com você tem que ter um valor maior. Então, peça mais para o seu cachorro. Não deixe ele tomar todas as decisões, não deixe ele controlar tudo. Ele quer mais, peça mais dele. Esses cachorros são mega, assim, eles aprendem com muita facilidade e com certeza ele vai ser um cachorro que vai ter uma ligação muito mais forte com você quando o seu engajamento com ele de verdade tiver mais valor. Não vai ser só porque ele quer estar com você e pronto. Vamos fazer alguma coisa educativa e construtiva juntos. Pegue esse cachorro para o play seu exercício que todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Especialmente é de noite, é chuva, você está acordado até meia-noite, faça leve, ensine a mecânica do exercício para o seu cachorro. Na sala da sua casa, onde você quiser. Se você fizer um treino de meia hora com o seu cachorro assim, vai ter muito mais valor do que você ficar duas horas no sofá com ele. Esse é o ponto que eu acho. É quando você começa a ter mais valor. Quando o seu engajamento com o seu cachorro de verdade é produtivo. Eu acho que a mensagem é mais ou menos por aí. Leandro disse, valeu Fabinho, me ajudou bastante com o Zeca do início, boas dicas, muito carinho, abraços, parabéns. Ah, Leandro, Leandro, meu vizinho, pô, que que é isso? Super querido ele, adoro, adoro, adoro. Amanda, Amanda disse, boa noite, Raquel e Fábio, Amanda, querida, Sérgio, Sérgio, boa noite. Sérgio está fazendo um vídeo, é isso aí, adorei, viu Sérgio? Jogue duro, muito bom. Bárbara disse, boa noite, boa noite, Bárbara, querida. Sérgio perguntou, não será por causa do relacionamento dela com o seu próprio cão? Ah, isso ele estava falando da questão da Bia, é diferente da relação que você mantém com os cães dos outros, eu acho. É, claro que é diferente, né? Tem esse ponto também, Sérgio, quando a gente está, quando o cachorro é da gente e a gente é um cachorro desafiador, lógico que a gente tem um elemento diferente que a gente não tem com o cachorro de cliente, que é o link emocional mais forte, o cachorro vive com você, né? Então, quanto maior é esse link que você tem com o cachorro, talvez isso drene mais de você até que você vive com o cachorro, mas eu acho que é uma realização importante, às vezes, principalmente quando a gente, que é o caso da Bia, que está nessa carreira agora, está começando a trabalhar com coisas de outras pessoas, às vezes o nosso exemplo é o melhor exemplo, todos nós, eu acho que já tivemos algum cachorro que foi mais desafiador e algum cachorro que veio, talvez para mostrar para a gente até onde a gente precisava melhorar mais, o que mais a gente precisava fazer, então, talvez todo mundo no seu histórico tenha um cachorro assim. Eu sei que você está começando com um caso bem mais difícil, mas talvez, é o que eu falei para você uma vez, depois do seu cachorro tudo vai ficar mais fácil, mas cada passo, cada dia com o seu cachorro é um aprendizado, né? Então, a gente tem o lado emocional nosso com o cachorro também, isso pesa também, mas ao mesmo tempo que pesa, é uma maneira de você olhar no espelho e falar, cara, eu preciso melhorar isso também, esse meu lado também precisa mudar, porque eu vi... Eu posso dar um parênteses aí para poder dar um conforto maior para a Bia? Olha, poucas pessoas sabem, mas o Bartô foi um dos cães mais complicados que eu já treinei, um dos cachorros mais intensos na questão do comportamento, tá? Não parece, porque o que a gente normalmente vê é ele já executando um monte de coisa e tudo mais, mas não sabe como que é o backstage da coisa, não sabe como é que funciona. Então, eu gosto de ser muito claro, eu sempre sou muito transparente e, assim, não é como a gente vê na maioria dos casos, é um cachorro que ele me deu muito trabalho, é um cachorro que tem muita facilidade com vocalização, ele tem muita facilidade com distração, parece que não, eu trabalhei muito isso nele hoje em dia, ele é um cachorro, assim, 95% de zero que eu tinha dele no começo, tanto é que eu explico que foi um cachorro que eu, hoje em dia, entendo o porquê que abandonaram ele, que eu encontrei ele 15 minutos depois de ser abandonado, e isso reconforta, né, as pessoas que têm aí um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de, ai, meu Deus, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir fazer isso, será que o meu vai, será, sabe, se espelha um pouco nos outros também, que é bom, então, eu vejo alguns alunos meus que às vezes falam, Fábio, mas eu chego tão cansado em casa, mas aí eu olho pra ele, velho, eu chego cansado também, e eu preciso, porque saiu, saiu, saiu daquela, daquela etapa onde eu tinha que fazer porque eu gostava muito e tal, e agora virou necessidade, a necessidade vai te fazer você fazer, peraí, você levanta cedo pra poder ir trabalhar, ganhar o seu dinheiro e voltar pra casa porque você tem necessidade de fazer isso, você precisa, coloque também o treino do seu cão como necessidade e isso vai passar a ser muito mais motivante pra você. É só encaixar com mais uma parte da sua vida, eu sei que tem altos e baixos, eu sei que tem dias que a gente fica, ah, meu Deus, não aguento mais, sabe, todo mundo já passou por isso, a gente, todos nós já passamos, aqui em casa, talvez, eu tive fase, né, o Zico foi um cachorro difícil, não parece, mas ele foi um cachorro, ele é o cachorro que eu tive de filhote, ele é o cachorro de personalidade mais forte aqui em casa, até hoje, ele foi o cachorro que me deu mais trabalho no início, a Lúcia foi uma cachorra bem diferente quando ela veio, porque ela, foi a primeira cachorra que eu tive que tinha essa coisa de vocalizar, de latir mais, o Zico e a Malu nunca tiveram isso, a Lúcia teve, então foi toda uma outra transição, todo um outro aprendizado com ela, cada um dos cachorros que vieram pra mim, veio com alguma, alguma coisa pra ensinar, vamos dizer assim, que pede de você um pouco mais de trabalho, então, eu não vou dizer que é fácil, que é simples, que é confortável todo dia, vão ter dias que você vai estar mais motivada, vão ter dias que você vai estar menos, mas o mais importante é a gente saber que tá ali, quanto mais a gente fizer, mais rápido a gente se livra do problema, a gente resolve, né? Ana Paula perguntou, sobre consequência de valor, meu cachorro mais velho é reativo com skates e certos canjos nos portões, como estipular uma consequência de valor quando nada parece funcionar? O cachorro parece sair de si, não responde a nenhum estímulo com a guia. Olha aí, o grande exemplo da minha melhor amiga aqui, não tô dizendo que é só essa a solução, tá, Ana Paula, mas eu vejo casos como o seu e eu acho que tem algumas etapas que você pode trabalhar antes. Fábio, eu vou te dar a palavra, depois eu completo. sim, e eu gostei bastante de um comentário que você fez que não somente isso talvez seja a solução dos problemas, como realmente não é, como realmente a coleira eletrônica não existia, sei lá, 10 anos atrás e como que esses problemas eram resolvidos. porém, porém, nós temos que aceitar, tá, quando eu digo que nós temos que aceitar é verdade, que a tecnologia tá aí pra gente utilizar e vamos utilizar de forma correta, de forma consciente, tá, é o que eu digo, é uma ferramenta, assim como uma chave de fenda é uma ferramenta e eu consigo montar um móvel, a coleira eletrônica também é uma ferramenta e eu consigo mostrar pro cachorro diversas, centenas de coisas, milhares. Então, vamos supor que seja um caso onde a pessoa não consiga adquirir uma ferramenta dessa e precise trabalhar o cão. Existem sim técnicas, existem sim modos onde eu vou conseguir me comunicar de forma também clara com o cachorro, mas aí é que eu digo, precisa sim ter bastante conhecimento, porque senão você acaba fazendo o contrário, potencializando, tá, pode ser na guia unificada, no colarzinho, no colar de elo, o que for, se não houver todo um passo a passo muito bem cadenciado nesse sentido, vai gerar uma potencialização disso. Essa ferramenta aqui, que a Raquel tá na mão, ela é muito legal, ela é uma ferramenta que realmente, eu tenho uma comunicação boa com o cão, mas de nada adianta você não souber fazer dela um comunicador. se eu fizer dela com, sei lá, um punidor, esquece, você vai dar tiro pela culatra. O seu caso aí, imagino eu, que seja, eu não sei que material que você usa, qual ferramenta que você usa, ou Ana Paula, mas você disse guia, né, bom, enfim, guia ela vai abranger bastante coisa, vou tentar meiar a coisa aqui pra gente poder seguir uma linha de raciocínio, tá, normalmente cães que se perdem mentalmente com portões, porque eles já antecipam isso, normalmente eles já sabem um portão que ele vai ter um problema maior, tá, o que que eu faço? Eu evito esses portões, eu coloco o cachorro em um outro ambiente onde eu saiba onde tem cães em portões que vão ficar alucinados, e eu antecipo, não ele. Então, mais uma vez, eu tiro do cenário passeio, no caso, e trago pro cenário treino, tá, e aí sim eu vou mostrar pro cachorro, cara, vem comigo, me segue, que a gente passa de ano, se não, não vai dar, vai acontecer o que a gente comentou agora há pouco, o cachorro vai querer resolver todos os problemas, e aí vai esquecer você, e nós sabemos que quando o cão entra nesse estado, ele entra em visão de foco, ele não vai te ouvir, não vai respeitar a guia, não vai fazer nada, tá, você pode ali morrer de puxar, e não vai, se eu não antecipar essa questão dele focar, jamais você vai conseguir trazer ele lá do meio, a menos que seja alguma coisa muito, muito relevante pra ele, o que não é legal, tá, é isso que eu tenho. Agora, passo pra você pra falar, pode falar, não, pode falar. O que eu ia só complementar é o seguinte, é exatamente o que o Fábio falou, mas antes da gente lidar com o problema que o seu cachorro tem com skate e cachorro de portão, vamos dar alguns passos pra trás, entender como é sua caminhada com ele de forma geral, que tipo de equipamento você usa, e como ele se comporta normalmente num ambiente neutro, sob controle. Ele anda normalmente com você, do seu lado, ele prioriza a sua presença ao longo da caminhada, ou seja, você é relevante na caminhada. O que eu quero dizer quando você é relevante? Você tá andando numa rua, de repente você viu que tem alguma coisa no meio da rua, você quer mudar de direção. Quando você vai mudar de direção, o seu cachorro olha pra você e vem com você, ou ele tá ali e você tá trazendo ele assim? Esses são pequenos detalhes que você vai perceber se o seu cachorro de verdade prioriza você. E tem essa noção da mecânica de condução em ambiente estéreo, pra que ele realmente possa traduzir isso pra um ambiente com mais distrações. E isso é independente do que você usa de equipamento. É o início do processo que você pode fazer com uma guia ou uma coleira do mal. Usando, se você quiser, inclusive a comida do dia pra desenhar o que você quer. Só um parênteses aí. Diga. Ela comentou lá embaixo que ela usa enforcador de elo. Tá. Que seria... É, tá, entendi. Mas aí a pergunta... Aí a gente volta nisso. Avalie como ele se comporta de forma geral. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa legal pra você prestar atenção em todos os cachorros que tem esse momento de explosão. Que tipo de exercício ou prática você faz diariamente com o seu cachorro pra ele se tornar menos impulsivo e mais tolerante com distrações? Coisas pequenas dentro de casa ou o exercício do place, por exemplo. Você já pôs isso em prática alguma vez? Você já experimentou colocar seu cachorro numa superfície com a guia, criar essa mecânica dele ir pra esse espaço deitar e ficar durante um período por exemplo de meia hora a quarenta minutos e ele ficar numa boa ali? Se ele conseguiu conquistar essa etapa você já conseguiu fazer esse exercício com movimentação na sua casa? Seja você passando com um aspirador ou passando com a vassoura ligando o sacador de cabelo com um som diferente uma visita? Eu falo isso porque é normal a gente receber perguntas da situação crítica que a pessoa tá passando naquele momento. E a gente poderia reduzir tudo e dizer uma solução pra aquela situação crítica mas tem um monte de outras coisas que antecedem o que você vê lá fora no momento de reatividade. Eu falo isso porque todos os cachorros reativos que eu atendo tem mais ou menos uma bagagem por trás cada um uma bagagem diferente mas essa bagagem existe. Então é importante você avaliar tudo isso antes. Eu concordo com o Fábio a cola eletrônica é mais um equipamento a tecnologia tá aí pra gente tirar proveito dela e usar ela a nosso favor. Como a cola eletrônica como uma guia unificada como um enforcador todos eles podem ser usados da forma certa e da forma errada. Eu gosto de introduzir a cola eletrônica dentro de um processo de orientação positivo. Tanto que os primeiros exercícios que eu sempre recomendo pra fazer com a cola eletrônica são recall, por exemplo que é o cachorro vir até você. Eu quero que essa sensação represente para o que você tá fazendo vem até mim. Preste atenção em mim. Então você faz muito esse trabalho de foco casar esse sinal com o que você quer que aconteça no menor nível possível. Eu quero que o cachorro sinta essa sensação e fale opa eu vou ficar com você alguma coisa boa vai acontecer. Pra que depois você introduza essa ferramenta no cenário de correção. Eu quero que o cachorro entenda o que esse sinal representa. Eu Raquel acho que hoje a cola eletrônica essa marca tá gente por favor não tô falando das nacionais eu acho que ela é a ferramenta mais efetiva quando a gente lida com o caso de reatividade por quê? Porque se você faz uma boa base de treinamento de uma a duas boas semanas de introdução você já consegue criar uma coisa que é uma ligação mais forte e uma atenção maior que o cachorro tem com você te priorizando frente a essas situações todas e muitas vezes quando você chega no cenário que seria o possível pior cenário do cachorro ele por si só já diminuiu sozinho você nem precisou enfrentar ele de frente entendeu? Então você já vai ter uma o cachorro já vai ter uma noção real do que ele precisa fazer naquela situação é a história da gente dar direção primeiro então é muito legal o que o Fábio falou no início você trabalhar essa fase do cachorro de condução e o cachorro ter mais prioridade em você num ambiente um pouco mais estéreo então se nessa rua é o momento de explosão dele vamos trabalhar em outra rua por enquanto vamos fortalecer primeiro vocês dois essa ligação de vocês dois na guia vamos testar as águas um pezinho na força de cada vez pra que quando você chegue no momento onde você realmente precisa intervir sua voz tenha mais valor então não é que a gente está evitando o problema mas é preparar o cachorro pro cachorro ter sucesso na hora que ele realmente tiver que enfrentar esse problema então a gente vai gradativamente expondo o cachorro a estímulos diferentes novos onde ele tem que tolerar mas lembra que boa parte desse processo é mental por isso que eu gosto toda vez que a gente fala de cachorro reativo eu falo bastante do exercício do place porque reatividade nada mais é do que uma resposta impulsiva do animal frente a um estímulo específico se esse cachorro não pratica controle de impulso leia-se um trabalho bastante bacana do exercício do place ele não sabe ele não tem essa noção de como ele lida com aquela sensação impossível que ele tem de reagir àquele estímulo específico então quanto mais o seu cachorro aprender a trabalhar controle de impulso quanto mais tolerante ele for as coisas pequenas mais fácil vai ser pra ele lidar com o caso mais extremo que é o seu caso agora deixa eu ver o que você falou aqui mas você tinha completado mas enfocou da dieta então Ana Paula só pra finalizar eu gosto eu gosto bastante da Promcolor eu gosto bastante da Ecolor mas todas essas ferramentas devem ser introduzidas dentro de um cenário de treinamento gradativo e constante você tem que ensinar como cada uma delas funciona e mostrar pro cachorro o que ele faz com cada uma dessas sensações diferentes que ele vai ter da mesma forma quando você usa comida pra treinar o cachorro você não sai aleatoriamente dando um grão de ração pro cachorro o tempo inteiro cada grão de ração tem um significado cada um deles é um marcador então da mesma forma quando você usa uma Promcolor uma Ecolor uma guia unificada um enforcadorzinho todos eles tem que ter esse peso de identificação na questão de orientação essa sensação eu faço o que com ela entendeu então se você tá numa situação onde eventualmente você seu cachorro vai reagir mal ou eventualmente não reage tão bem você tem que acostumar esse cachorro ao longo expondo ele em situações diferentes onde ele não pode engajar com aquele estímulo mesmo que seja positivo eu quero que você ignore o que tem ao seu redor o famoso existir ao redor de distrações então eu não começaria direto no skate ou direto no portão eu começaria entre você e ele restabelecendo essa relação na guia e em outras circunstâncias especialmente dentro da sua casa pra que esse cachorro mentalmente comece a trabalhar de uma maneira um pouco diferente na sua presença e na sua ausência também tá quem temos mais quer completar alguma coisa mais sobinho ou não não mas o caminho não tem difícil não tem muito no sentido de vamos comunicar com o câncer não tem sentido na hora que ele tiver é é é Anderson Freire disse tenho três pastores alemãs vamos ver se ele vai completar vovó Lulu oi passando aqui só pra agradecer a Raquel que se não tão bem a minha cachorrinha o place é fundamental pra eles serem felizes pois a minha era medrosa sempre alerta hoje ele simplesmente relaxa e curte muito obrigada Ludmilla querida Ludmilla é a avó da Boo Boo é uma é uma luluzinha da Pomerânia que eu fiz que a gente fez um trabalho legal na E-Color com ela é ficou ela ficou sensacional depois eu até postei um tempo atrás uma foto que ela foi pra Disney todo mundo levou ela junto ela fez uma viagem super bacana ficou excelente no avião foi ótimo são a graça vocês são demais viu Lu Amanda disse Raquel e Fábio estamos treinando nosso SRD o Chico e o Fonseca o Chico e o SRD o Fonseca é o boxer a não serem reativos pra campainha recompensamos competir cada vez que eles não reagem a ela o Chico principalmente late muito e o Fonseca corre pra porta sem latir qual o tempo de duração ideal desse treino pra eles não cansarem e assimilarem o exercício quer responder essa Fabinho vou te dar um background da Amanda tá Amanda é o seguinte ela tem o o Fonseca é um boxer que acho que já tá com sete anos ele é um cachorro relativamente tranquilo mas ele tem um pouco dessa impossibilidade de alguma coisa acontecer eu tenho que ver o que é né aí eles adotaram o Chico que é um vira latinha de tamanho médio assim o Chico é um super desafio ele é um cachorro muito muito, muito, muito mentalmente pilhado é aquela euforia constante que ele tem é aqueles cachorros que é difícil você trabalhar você precisa de muita paciência pro cachorro desligar então foi um desafio bem grande pra Amanda e pro marido dela a introdução do do Chico na família então mexeu muito com o ambiente de forma geral tem muita coisa pra ser trabalhada já atendi a Amanda uma vez e a pergunta dela é aqui considerando a questão da reatividade na campanha e não é necessariamente uma coisa explosiva dos dois lados do lado do boxer é mais deixa eu ir lá ver o que é e do lado do Chico talvez seja uma coisa mais vocal então ela perguntou qual o tempo de duração ideal desse treino pra eles não cansar pra eles não cansarem e assimilarem o exercício na verdade assim não é necessariamente não é cansar né eu acho que o que falta talvez aí é de novo entrar talvez o que falte seja o sinal específico do que que você não pode fazer quando a campainha tocar pode dar sua opinião Fábio que é o complexo que você quiser vamos lá a famosa campainha famosa campainha ah essa daí é muito legal porque normalmente quando o fã chega em casa ela não sabe que a campainha tá ela tá sempre associada a alguma coisa e aí acontece o fechamento do ciclo né campainha chegou pessoas abriu porta ok fechou o cachorro começa a antecipar mais uma vez campainha igual pessoa já vou dar o latido de alerta e aí a pessoa entra e mais uma vez fechou o ciclo e o cachorro aprendeu o que que latir pra campainha é legal a gente vai ter depende né eu não sei se os dois latem mas enfim quem late mais aqui é o Chico acho que o Fonseca o Fonseca ele é aquele boxer ele é um boxer bem grandão e ele é meio aquele cachorro que tipo quem é você que você tá fazendo aqui entendeu ele não é um cachorro agressivo nem nada mas como ele é um cachorro grande a presença dele é essa sabe deixa eu ver quem você é entendeu é são cães imponentes cães que vão vão usar do tamanho deles pra dizer o que eles querem ele é bem grandão eu adoro os boxers eles tem bastante bastante individualidade boa mas o seguinte a campainha ela é um caso um pouco um pouco mais delicado porque eu vou ter diversos cenários né eu vou ter dois cães ou mais que vão entrar em excitação extrema e podem acontecer de se agredirem né ter a transferência de agressão eu vou ter o caso do cachorro que late pra porta incessantemente até que aconteça alguma coisa eu vou ter o caso do cachorro que se movimenta muito e não late então eu preciso identificar exatamente o que esse gatilho campainha tá causando nos cães fazer todo um trabalho específico pra isso e eu tô falando pra vocês de uma forma mais genérica porque acontecem 90 ou mais por cento dos lares com a campainha tá então fica aí uma dica pra vocês tornem a campainha normal na vida do cão de vocês não esperem somente pra vocês fazerem isso em momento de treino por quê? porque eu vejo que os momentos de treino são curtos mas a campainha é uma ferramenta de chegada de pessoas a menos que eu desative a minha campainha eu não vou ter ela no modo só treino você entende? é então o que que acontece eu tô treinando o meu cachorro vamos supor eu só tenho a noite pra treinar porque de dia eu trabalho e aí o meu cachorro começa a entender beleza a campainha a noite eu não lato porque eu tô em treino campainha de dia de manhã em outro horário beleza posso latir porque eu não estou mais em modo treino o modo treino ele é engraçado porque você não vai ter ali um muro dizendo que agora é a vida real por isso que eu digo tornem a campainha algo natural pro seu cachorro e não chegada de pessoas tá? como que eu faço aqui em casa? velho do nada às vezes me dá na cabeça eu vou lá fora e toco a campainha é meio charope né? é meio charope mas eu faço a manutenção porque eu já tive problema com campainha é sério às vezes o pessoal pensa que a gente não tem problema com os nossos cachorros tem sim mas só que a gente tem ferramentas mentais pra poder trabalhar velho eu vou aqui é prédio então eu toco a campainha às vezes eu desço toco um interfone subo tipo o vizinho olha você tá loucão esse cara eu falo velho vamos seguir meu cachorro precisa meu cachorro precisa mas o que eu quero dizer é isso torna a campainha algo legal ó uma dica que eu dou pras pessoas puta e isso daqui é muito legal porque o cachorro começa a assimilar de uma forma muito mais positiva e show de bola sabe aquele exercício de controle de impulso do cão pegar comida antes de você oferecer a tigela pra ele tá ali no chão sim o time da campainha é como um gatinho de liberação olha só que da hora entendi entendi você vai adotar seriam duas pessoas e um cachorro duas pessoas sempre duas pessoas sozinho eu não acho que não dá pra fazer não mas você primeiro ensina o cachorro a esperar e ser liberado com um ok por exemplo pra tigela dele toda de comida e aí com o tempo eu vou começar a liberar com a campainha aí o que eu vou fazer toco a campainha e falo ok aí o cachorro come durante uma semana depois eu tiro o ok e começo a liberar com a campainha aquilo vai gerar um estado emocional no cão extremamente diferente é uma resposta muito boa só que tomem cuidado com as campainhas fora de treino tá se possível desative velho é assim não existe hoje tem o whatsapp velho a campainha mais tecnológica que temos hoje é o whatsapp chama lá e já manda mensagem que tiver na conta se for carteiro o carteiro chegou não rola bate palma difícil é prédio tá prédio com porteiro assim é um pouco mais complicado aí tem que ter uma manobra diferente mas eu gosto bastante de utilizar isso tá bastante resultado com os que lá tem pra campainha é bom ser criativo né porque a coisa do no caso da Amanda você tem como pra muita gente tem você tem um cachorro que acaba alimentando o comportamento errado do outro né o Fonseca era só aquele cachorro que ia até a porta o Chico já é o cachorro que late já é eufórico já é adrenalizado então você tem uma coisa potencializa a outra uma coisa que eu acho legal a gente parar pra pensar também é é legal eu adorei sua ideia criativa Fábio eu nunca tinha pensado nisso mas a coisa da porta né é você começar a trabalhar o cachorro pra ele entender que quando a visita chega não é com ele e aí essa é uma questão em relação ao seu boxe principalmente ao longo dos anos ele criou o hábito de que quando a campainha toca ele é o primeiro a chegar na porta e vê quem vai entrar eu não gosto desse comportamento em cachorro nenhum porque porque o cachorro passa na sua frente ele toma pra ele a responsabilidade de entender quem é aquela pessoa que vai passar pela porta da casa dele eu acho que acaba sendo um comportamento meio invasivo do cachorro considerando que o certo seria tocou a campainha você espera que no seu lugar eu vou abrir a porta ou seja quando o cachorro vai na porta vem a visita ele é o primeiro a ir na porta independente da reação que ele tem ou não ele tá tomando todo o espaço do hall de entrada da casa ou seja ele não dá espaço pra pessoa entrar antes da pessoa ser supervisionada por ele eu acho o que eu faço aqui em casa eu tinha um problema sério aqui com a luz principalmente que é a que mais vocalizava então não só pra quem toca a campainha mas pra barulho do hall os vizinhos chegando e tudo ela sempre foi a cachorra que entrou nesse modo de eu ter o que lá na porta ver o que você tá fazendo na minha porta sabe então o que eu fiz com ela dentro do trabalho do place quando você chega na fase de correção você sabe que o seu cachorro já entende que ele tem que ficar ali ele sabe que ele só pode sair quando você pedir pra ele sair ele já entende a questão da coluna eletrônica você começa a entrar numa esfera onde realmente se o cachorro quebrata na hora de você corrigir ele voltar pro lugar dele então eu comecei a fazer isso com ela e ela realmente abandonou esse hábito completamente por causa da consequência que eu criei com a coluna eletrônica pra ela mas ela é uma cachorra que usa a coluna eletrônica todo dia pra tudo pra uma série de outras coisas e eu sei que esse não é o seu caso entendeu Amanda então outra coisa que eu faço também é você pode fazer essa mesma ideia que o Fábio teve você tem uma segunda ideia que você pode transferir esse comportamento pra caixa de transporte ou seja a campainha tocou você vai pra caixa de transporte eu posso até te dar alguma coisa na caixa de transporte eu fecho a caixa de transporte eu vou e abro e deixo minha visita entrar a ideia aqui é você deixar claro pro cachorro que não é ele que decide quem entra e quem sai da sua casa ele é só um elemento da sua família que tem que esperar e só pode engajar com a visita se você disser que tá ok que isso aconteça eu quero respeito do espaço então a sua pergunta no final foi quanto tempo de duração ideal pra esse treino na verdade não é tempo de duração é repetição eu acho eu acho que é repetir o máximo de vezes possível e uma coisa que você pode repetir várias vezes é como tem você e seu marido vocês podem repetir várias vezes o que? vamos treinar o place com duração e um de vocês tá com a campainha um de vocês tá ali dentro os cachorros estão no place você vai lá e abre a porta deixa a pessoa entrar repita o máximo de vezes que você puder repetir mas o que vai como a campainha é uma coisa que depende de você ou de alguém pra desencadear o barulho da campainha você tem que pensar o seguinte eu não posso esperar a campainha tocar pra ter alguma reação e começar uma coisa que você pode praticar todo dia quantas vezes por dia você quiser é o famoso place com duração então quanto mais os seus cachorros aprenderem o place com estímulos diferentes que eventualmente podem incluir e vão incluir a campainha mais fácil vai ser pra ele entender que a campainha é mais um estímulo com o qual ele não precisa engajar você pode casar com coisas bacanas como o Fábio falou pode cara usem criatividade eu nunca tinha pensado nisso que o Fábio acabou de falar é sensacional mas uma ideia legal o cachorro pode entender que a campainha é uma liberação pra ele comer alguma coisa ou pra ele roer um osso ou pra ele fazer alguma outra coisa que ele quer fazer entendeu só um parêntese aí que você comentou e realmente é algo que eu também coloco dependendo do caso é o seguinte só usando dois termos técnicos aqui pra poder diferenciar desensibilização e contra-condicionamento eu trabalho contra-condicionamento quando eu libero a comida pro meu cachorro mas eu posso ensinar pra ele um exercício na verdade seria mais um truque seria campainha igual caixa de transporte lá tudo acontece igual você falou eu já trabalhei assim já fiz com caminha já fiz com caixa de transporte já fiz com outro quarto então uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é com gatilho gatilho é uma coisa muito na verdade não é tão falada mas ela desencadeia algo que ele não está ele não está pensando pra fazer então eu tenho que treinar com muita frequência e mudar a direção daquele gatilho mudando a direção do gatilho aí sim depois eu vou trabalhar com manutenção e aí depois fica lindo então é você modificar o que o Fábio falou se a reação natural que o cachorro tem hoje é toca a campainha eu quero ir até a porta eu vou contra-condicionar eu vou criar uma nova reação pra você criar uma nova reação você tem que praticar 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 quanto mais vezes possível então eu sei que a campainha depende de você pra ir lá replicar e o que você pode replicar é essa resposta você pode criar outros estímulos que tenham essa mesma resposta outros estímulos que tenham a resposta e se acontecer você vai pro place se acontecer você vai pra caixa de transporte entendeu mas isso tem que ser praticado o tempo inteiro eu acho que pra todo mundo que tem essa questão do cachorro ter esse gatilho de campainha a maioria dos casos eu vejo é quando a gente relaxa demais às vezes no dia a dia e a gente pede menos do cachorro no contexto de dinâmica diária ou seja eu não tô dizendo que os cachorros tem que ficar presos o dia inteiro tem que ficar no place o dia inteiro não é isso tá gente mas prestar bastante atenção no que os seus cachorros fazem quando eles têm tempo livre dentro de casa quais são as escolhas que esses cachorros fazem quando eles têm tempo livre e qual o estado mental desses cachorros no tempo livre que eles têm Amanda tem você tem dois cachorros diferentes nesse caso aí o Boxer é um cachorro bem mais tranquilo o Chico já é um cachorro bem mais pilhado eu gosto eu acho que é importante a gente saber avaliar e prestar atenção o que esses cachorros fazem com essa liberdade porque às vezes esse tempo livre é um tempo que a cabeça do cachorro tá ali o que eu vou fazer agora 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 entendeu versus um cachorro que você deu um break um tempo livre pra ele seu cachorro tá relax ele circula ele vai lá ele toma água ele encosta na varanda ele toma o sol é outro estado mental eu acho que talvez essa seja uma parte importante da gente saber observar como que o seu cachorro funciona porque um gatilho ele vai só trazer à tona uma reação que já tá marinando ali dentro muitas vezes um cachorro alerta demais que é o caso da Lúcia minha cachorra aqui é um cachorro que você precisa supervisionar mais e você precisa prover pra ela mais tempo parada ela é diferente dos outros dois que eu tenho aqui aqui pelos ricos são cachorros que são mais confiantes e relaxam com mais facilidade a Lúcia é uma cachorra se ela fica o tempo inteiro circulando você vê que a cabeça dela tá o tempo inteiro assim às vezes se você põe ela parada no place ela dorme como se você põe ela parada na caixa de transporte ela dorme ela precisa às vezes que você induza ela pra esse momento de relaxamento porque ela é uma cachorra que é difícil ela relaxar vocês veem os vídeos dela às vezes quando eu faço eu e ela e a Kika você pode ver a expressão dela é diferente da expressão da Kika a Kika tá sempre assim tá bom a Lúcia não ela já é assim né ela já tem aquela cara assim né então esses cachorros eles que eu como eu conheço os seus cachorros eu posso falar eu acho que o Chico é um cachorro assim claro que não o Chico tem um grau maior do que a Lúcia mas é importante esses cachorros desacelerarem então preste atenção no que eles no que eles fazem quando não toca campainha quando nada acontece quando você tá relaxado em casa como que esses cachorros funcionam é importante a gente tocar nesse lado né o estado mental do cachorro diz muito sobre quem esse cachorro é e às vezes a gente precisa ajudar eu sei que eu preciso construir muitas vezes o estado que eu quero que a Lúcia fique senão ela não relaxa entendeu então às vezes eu acho que você tem um pouco disso em relação ao Chico em relação ao Fonseca eu também falei pra você quando eu fui aí cria um pouco mais de limitação pra ele por mais que ele seja tranquilo às vezes a presença dele acaba sendo muito sabe tem um pouco mais de diga ó venha só até aqui tá bom o resto você pode ficar aí no seu lugar eu acho que vai ser mais fácil como você tem dois pra todo mundo que tem dois toda vez que a gente quer criar um novo condicionamento eu acho legal você separar fazer com um de cada vez e depois colocar os dois na mesma situação mas é por aí vamos lá Leozinho Leozinho tinha dito aqui estou reconstruindo o comportamento da Matilha aqui com sucesso obrigada por todas as orientações e sugestões sempre estou planejando um caninho externo quais as vantagens deixá-los individualmente em cada baia ou seria melhor contribuir pra uma baia com pelo menos dois juntos ó Fábio vou te explicar um pouquinho o caso do Léo pra você entender tá Léo ele tem sete cachorros ele mora agora ele mora numa cidade mais do interior se eu não me engano de Minas e é uma história longa mas em resumo ele tinha um cachorro acabou pegando o segundo eles cruzaram tiveram filhotes o Léo ficou achou todo mundo lindo falou que ia cuidar enquanto eles eram filhotes resumindo ficou com todo mundo enfim o grupo deles acabou o grupo dele acabou virando um grupo meio que principalmente os filhotes que são todos machos eles acabaram formando uma mini uma mini ganguezinha meio selvagem eles a área onde o Léo mora é uma área mais mais rural eles não tiveram muita exposição a cenário urbano e então eles já praticaram coisas que cães predadores praticam em área rural que é ir atrás de outras presas então eles desenvolveram muito disso muito pouco eles tiveram muito pouca possibilidade de serem expostos a um cenário com mais orientação com mais participação e o Léo agora está mergulhando fundo aliás o Léo está fazendo uma coisa super legal ele criou uma página ele está documentando tudo o que ele está fazendo com esses cachorros está super legal depois me passa aí Léo que eu quero saber como é o seu trabalho ele está mais dedicado a pedacinho então só para você entender o grupo dele o pai e a mãe se dão bem agora não rola essa interação com os filhotes que agora todo mundo já está adulto então você tem um grupo de cinco filhotes cinco machos e você tem um outro grupo que é o pai e a mãe a mãe se eu não me engano tem alguma relação ainda mas os filhotes acabaram ficando muito raiz vamos dizer assim muito impossível e meio selvagens então Léo está trabalhando bastante agora com todos eles está fazendo bastante plays está fazendo tudo e eu tinha feito essa recomendação para ele de fazer espaços separados justamente porque são sete cachorros quando a gente quer começar a trabalhar e treinar esses cães ele vai precisar dedicar tempo um para cada um e às vezes é difícil ele separar no contexto por exemplo ele tem um problema sério de sair para caminhar os cachorros dele não saem porque quando ele começou a tentar fazer saídas todos que ficavam para trás faziam aquele escândalo e aí tem um que late mais que o outro e está todo mundo junto e é aquela confusão que você imagina então eu tinha sugerido para ele ter canins separados caixa de transporte seria uma opção a caixa de transporte é mais cara construir canil de alvenaria sairia mais barato então a pergunta dele aqui é quais as vantagens de deixá-los individualmente em cada baia ou seria melhor contribuir construir na verdade uma baia para pelo menos dois juntos a minha opinião seria um para cada um para melhorar inclusive essa questão de trabalho individual e estreitar melhor a relação que você tem com cada um deles e poder proporcionar para cada um deles um real momento de descanso o que você acha Fábio? Exatamente isso que você falou o que acontece muitas vezes a gente acredita que deixando junto a gente vai suprir aquela necessidade de convívio social dos cães mas como ele tem ali um número um pouco maior de cães do que a comum média da galera fica um pouco complicado o gerenciamento desses animais então o que eu sugiro o que eu faria nesse cenário que você narrou eu acho bem interessante até mesmo porque eu tenho tios que moram em locais assim e eu vejo que se você colocar alguns tipos de regras e rotinas bem estruturadas para aqueles animais você consegue sim ter uma melhora muito boa essa questão da individualização nas baias eu acho fantástica aí você narrou um problema também que ele tem que é na saída dele com alguns animais e os outros ficarem muito eufóricos se possível na construção dessas baias desses canis ele faça a saída dos cães para o lado da alvenaria onde não há o acesso visual caso ele queira colocar tela alguma coisa coloque para outra parte e não para a saída dos cães porque aí você já evita essa questão de ficar com a famosa ansiedade de separação outra coisa torne rotina cães saírem para treinar e voltarem treinados nada de liberação para poder brincar essas coisas em alguns casos em alguns momentos da semana vamos dizer por quê? porque se o cão descobrir que toda vez que ele sai ele sai e fica sem orientação tipo vou soltar ele um pouquinho para ele gastar energia e tudo mais vai acontecer aquela coisa de livre-arbítrio a gente sabe que cachorros de áreas rurais ou então cães que já adquiriram habilidade seja ela qual for eu preciso retroceder e mostrar para ele que aquela aquela ideia que ele tem de correto não existe mais aquela opção dele já não vai mais existir entende? então orquestrar sete cães não é tão fácil hoje em dia eu consigo com cinco aqui com bastante facilidade mas não foram cinco cães de uma vez começou assim aí depois foi fazendo isso entendeu? então aí no caso dele foi então ele precisa realmente deixar muito bem estruturado a questão de orientação eu falo bastante né de orientação se eu mostro para o meu cachorro que ele precisa fazer aquilo porque faz bem para ele faz bem para a vida dele é muito mais fácil do cachorro entender e usar muito pouco verbalização eu vejo a galera falando muito com o cachorro e fazendo não tanto quanto falam né e é um erro aí que puta eu gosto de comentar com as pessoas falem menos e façam mais parece um pouco rude né esse tipo de conselho mas na verdade ele é mais real né dá aquela feridinha assim de você ouvir uma coisa dessa mas se você praticar faz total sentido até mesmo a questão de você internar os seus cachorros quando eu falo internar os seus cachorros é trazer para um ambiente mais familiar eu não sei como que é que funciona aí com você Léo mas se você puder puder não se você quiser e gostar que seus cães estejam em ambiente familiar um dia ou dois faça assim esse revezamento porque você vai ensinar algumas partes você vai ensinar a parte que fica que alguma hora eu vou mas não sei quanto porém eu tenho que ficar tranquilo e você ensina a outra parte sim eu estou mas tenho que permanecer dentro das regras limites ponto cara ponto equilíbrio equilíbrio em tudo velho trampou equilíbrio você consegue é eu Léo está fazendo ele mora numa casa então ele tem vários espaços né ele tem os cachorros estão ele faz bastante vídeos desse treino do place na área interna da casa ele já está fazendo conseguindo fazer umas coisas bem legais com esses cachorros então eu acho que o canil os canils vão servir especialmente para você começar a evoluir mais com cada um deles como indivíduo porque a gente sabe que ficar a gente fica limitado então a gente não tem a possibilidade de separar o grupo criar um ambiente seguro para cada um você sempre vai ter um cachorro interferindo no treino que você está fazendo com o outro e aí você acaba ficando com suas possibilidades ficam menores aí você para com isso aqui para intervir naquele ali quando você tem essa possibilidade você dá oportunidade para os cachorros terem essa pausa e relaxar eu acho que você falou uma coisa super legal que é terminou a sessão de treino vai descansar no seu espaço isso é uma coisa que a Julie daquela página Julie Skin me falou outro dia ela falou você dá o soak time para o seu cachorro que é aquele momento que terminou a sessão de treino deixa ele relaxar no espaço dele para ele absorver tudo o que ele acabou de aprender então eu já passei por isso com um cliente uma vez que falou assim ah Raquel às vezes eu saio com a minha cachorra ela vai super bem na caminhada mas aí eu chego em casa solto ela ela fica super agitada você não permitiu talvez que o cachorro relaxasse depois daquela atividade que você proporcionou sem nenhuma outra alternativa a não ser sentar e meditar sobre o que acabou de acontecer então se a gente às vezes dá logo uma liberdade em um momento de descontração depois de um treino o cachorro opa então agora é brincadeira de novo entendeu então esse intervalo é importante eu sei que Léo está assistindo os vídeos dela também ela faz uns vídeos bem bacanas então lembre desse desse conceito e eu acho que nesse ponto o caní vai te ajudar bastante tá amanhã você pode ter eu acho que você tem sete é construído pra cada um você não é que seus cachorros não vão interagir não vão mais conviver você vai poder fazer os treinos juntos como você faz você vai eventualmente poder andar com eles juntos quando eles estiverem melhores mas o espaço pra cada um eu acho que é fundamental pra gente melhorar bem essa questão de estado mental deles aí com toda certeza vamos lá eu também te seguiria facilmente Mariana ela disse olá sua esposa do Augusto os cachorros fazem parte de todos os momentos da nossa rotina a Tica é extremamente medrosa ah ela tá falando dos bordes do casal de bordes a Tica é extremamente medrosa às vezes durante o passeio ela tem um gatilho e entra em pânico assim ela tenta fugir e voltar pra casa que mais ela tinha colocado mais aqui ah é porque ela tava falando do caso dos bordes que ele tinha falado sobre a borda que era mais reativa mas aí o que você tá o que a Mariana falou ela faz parte de todos os momentos da nossa rotina essa é a pergunta como ela faz parte de todos os momentos da sua rotina e o fato dela ser super medrosa também você traz aí insegurança você traz a coisa do do cachorro talvez ficar muito dependente e preso em você o tempo inteiro isso lá fora se traduz como ou o cachorro quer fugir completamente da situação ou ele é reativo à situação você tem extremos o tempo inteiro mas eu acho que continua valendo o Raquel mas você percebe que a situação se repete ali fica bem claro pra mim quando ela diz que ela faz parte de todos os momentos da rotina e isso até mesmo ela é muito bem cadenciada pra mim num tipo de cão como eles narraram aí acabam ficando um pouco mais íntimos sabe aí o cachorro começa a ter essa necessidade de estar junto e o medo ela tá praticando as duas hipóteses de medo as duas opções de medo ela foge e ela luta então você tem que trabalhar muito bem o emocional desse cachorro e trabalhar emocional de cachorro ele não é quer dizer de qualquer organismo ele não é tão simples assim porque vai depender do nível que ele tá o tipo de medo que ele tem e eu aconselho você sim procurar pelo menos uma orientação pontual pro seu cão aí de algum profissional que vá analise faça toda uma ambientação faça todo um projeto de treino pra vocês e coloque isso em prática tá muitas vezes a gente acredita que é somente colocar numa guia e ver mais ou menos como que é o treino de outros cães e colocar em prática mas mais uma vez repetindo infelizmente não é receita de bolo e tem uns carinhas que vão precisar de um pouco mais de atenção e de direção ali no sentido de trabalhar esse medo e tudo isso que ela apresenta pra vocês é importante o que o Fábio falou porque a gente tenta dar assim o máximo de esclarecimento possível aqui mas tem casos que dá pra perceber que seria seria essencial vocês terem um acompanhamento presencial de um profissional pelo menos numa primeira consulta pra ver o cachorro de verdade de frente ver qual que é a real reação que o cachorro tem ver como o cachorro se relaciona com vocês pra onde esse cachorro gravita como vocês se comportam é importante essa presença assim todo mundo no mesmo ambiente o profissional vai poder te dar talvez muito mais informação estando e vendo a situação com os próprios olhos do que o que a gente consegue fazer aqui considerando a situação que a gente tá e as informações que a gente tem vale a pena considere ajuda profissional tá se você quiser se você estiver aqui em São Paulo a gente tá aqui em São Paulo eu tô o Fábio tá se você estiver em outro lugar a gente pode tentar te indicar alguém que possa ir conhecer o seu caso mais de perto e poder te dar uma ajuda mais personalizada mas até mesmo porque é bem comum né eu vejo bastante esse caso de pessoas entrarem em contato e já dizerem tudo o que acontece com o cachorro que precisa ser trabalhado e tudo mais mas na grande maioria dos casos eu peço pra que eu possa fazer uma visita porque existe sim essa visão do leigo e da visão de um profissional e aí muitas vezes ela não tem a mesma direção no sentido de o que tá acontecendo né então bastante cuidado pra mais uma vez não potencializar esse tipo de situação aí que é bem comum acontecer quando a gente acredita que sabe o que tá fazendo é e você tem outro cachorro também todo mundo conta nesse contexto né considerar como é a rotina de vocês ver os cachorros conhecer vocês sentar e bater um papo com vocês tem um esse grande elemento da pessoa da família dos cachorros talvez seja o elemento mais diferencial de todos então saber até onde vocês podem ir poder orientar vocês fazer algumas coisas na prática enfim seria interessante eu acho o caso de vocês seria bem bacana se vocês tivessem um acompanhamento profissional de perto pelo menos uma visita presencial ia ajudar demais o Wenderson perguntou tenho três pastores alemães apolo macho dois anos dois anos e seis meses site fêmea um ano e seis um ano e seis meses e o árvore de março três meses o apolo claro foi o primeiro a chegar e creio por isso ele não permite muito que eu me aproxime dos outros e faz de tudo pra chamar minha atenção vivem todos no mesmo território eventualmente sai uma briga mas nada grave pois os outros ficam submissos a ele a pergunta é qual a melhor maneira de melhorar qual a melhor maneira de melhor de me aproximar de todos sem incentivar brigas ou disputas Wenderson por favor muita atenção tá primeiro se você tá vendo a live aqui já há um pouquinho de tempo você viu a gente responder a pergunta do Léo Léo tem sete cachorros e apesar de ser ele já aprendeu bastante eu já tenho feito um acompanhamento legal com ele mas eu sempre dou esse selecta nunca crie três cachorros três, quatro, cinco seis cachorros sozinhos no mesmo território e jamais permita que você jamais permita ter um cachorro do seu grupo que define quem faz o que com quem tá eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer um lugar pra cada um desses cachorros o que tá acontecendo com você é extremamente perigoso perigoso de verdade você ter um pastor alemão que tá definindo com quem você pode interagir isso é muito perigoso de verdade esse como que você organizou o seu território você tem um canil pra cada um desses cachorros se você não tem considera essa possibilidade ontem tá você tem mais no mínimo uma caixa de transporte pra cada um no mínimo uma caixa de transporte pra cada um você tem um novo cachorro de três meses e você falou que já saem brigas essas brigas podem não ser feias agora mas a tendência é escalar e fica cada vez pior eu não quero que você chegue no estágio aonde você não tenha mais autonomia pra manusear seus próprios cachorros tá pastor alemão não é brincadeira nenhum cachorro é brincadeira mas principalmente quando a gente tá falando de cães de porte grande raças poderosas como pastor alemão você tem um filhote de três meses é muito grande a gente não tá falando de cães que querem isso você tem um filhote de três meses nesse contexto filhote de três meses jamais 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 deveria ter liberdade e acesso pra ser educado só pelos seus outros cachorros sem a sua intervenção então eu Raquel eu teria esse filhote de três meses convivendo por enquanto dentro da sua casa você pode usar cercadinho de preferência uma caixa de transporte a rotina desse filhote vai ser bem diferente da rotina dos seus cães adultos eu teria lá fora um canil pra cada um ou se você quiser invertir numa caixa de transporte pra cada um seria até uma outra alternativa legal mas você vai ter que começar a trabalhar esses cachorros um de cada vez tá a melhor maneira de você se aproximar de tudo sem incentivar brigas é você tirar desses cachorros do território que eles acharam que é deles agora tá você tem o seu cachorro mais velho tem dois anos e meio ele ainda vai amadurecer um pouco mais ele ainda vai te desafiar mais cães com essa personalidade não tem liberdade sem supervisão não tem tá eu sou super radical nesse ponto eu acho que você só cachorro ganha privilégio conforme ele te mostra o que ele sabe fazer não a gente não pode deixar mesmo que você queira que esses cachorros tenham uma função eventualmente de guardar o seu território sejam cães que vivem fora de casa e possam alertar caso alguma coisa aconteça isso é uma coisa mas você não pode ter isso pagando o preço dos seus cachorros desconsiderarem você eu não trabalho com cães de guarda mas eu acho que se você quer um cachorro você tem que poder dividir o dia desse cachorro e você tem que ser relevante não adianta você dar o território para esses três cachorros principalmente com filhantes no meio ficarem lá e você de repente querer entrar e manusear os cachorros desse jeito a visão está errada na visão dos seus cachorros esse território é deles ou a pola que decide o que você vai fazer e quando você vai fazer invita isso pelo amor de Deus completamente ontem tira esses cachorros desse cenário é perigosíssimo você pode ter uma briga séria e você pode amanhã criar um cachorro que nem você amanhã vai conseguir manusear essa é a minha opinião tá Fábio e essa história na verdade ela é isso repete acontece muito com cães com pequenos cortes sim ali o que está aumentado é o poder de destruição e o que fatalmente e infelizmente pode vir a acontecer além dos animais se machucarem feio é ele também sobrar para ele isso daí não é legal na questão pessoal concordo extremamente com a Raquel profissional então nem se fala tá tome cuidado com isso infelizmente eu já alertei algumas pessoas que não tomaram como seriedade o que eu tinha falado e cai naquela coisa tá rogando praga não, eu não tô eu tô te alertando e que isso daí vai te machucar tá que é engraçado que hoje hoje eu mandei para o Fábio uma foto de um cara foi na foto antes de a gente começar foi? agora e antes de a gente começar? mandei uma foto de um cara super profissional uma pessoa super bem constituada que tá numa cama de hospital e provavelmente vai ficar durante provavelmente um ano porque ele foi atacado por um grupo de cachorros que ele estava trabalhando ele é um profissional que tá nessa área há 13 anos uma pessoa que trabalha com as melhores pessoas desse mercado vocês podem imaginar ele tá com um pedaço da coxa dele faltando um pedaço da mão dele faltando e o médico disse que não sabe se ele vai recuperar 100% os movimentos dos músicos que ele tinha antes isso que a gente tá falando de alguém muito experiente acostumado a trabalhar com cães de feces cães de grande porte então Raquel depois você podia já que você tem contato direto perguntar se ele autoriza a gente fazer um vídeo alertando as pessoas né porque ele como profissional teve esse problema pessoas comuns obviamente que são leigas não vão não vão enxergar esse cenário essa pô é muito complicado cara você ter um cachorro já reativo é uma coisa agora imagina uma matilha não é eu vou falar com ele assim só pra vocês entenderem um pouco assim ele ele postou essa foto como um alerta pra todo mundo justamente eu acho que essa pergunta do Venderson cabe justamente aí não subestimem a capacidade predatória dos cães não subestimem o potencial de destruição que esses animais tem é como o Fábio falou no seu caso ele só tem um potencial maior de destruição porque os seus cachorros são três cachorros de grande porte mas isso também acontece com cães pequenos quando a gente se exclui do contexto quando a gente dá a liberdade pro cachorro tomar todas as decisões principalmente em grupo você tem agora um grupo sob o comando de outro animal isso é muito perigoso gente mas muito mesmo eu há uns dois anos atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa que queria ajuda porque tinha uma pastora alemã que foi criada assim ele não conseguia mais encostar na própria cachorra a cachorra já tinha matado dois cachorros na casa dele e ele não conseguia nem chegar mais perto dela pra apontar uma coleira nela então por favor não achem que os cachorros vão se criar sozinhos não é que eles não têm habilidade não eles têm mas a forma como eles vão fazer é bem diferente do que a gente faria tá você tá correndo um risco enorme especialmente porque você tem um filhote de três meses nesse contexto tá considerando que já tem briga incluída aí amanhã você pode perder esse filhote você pode ter uma briga feia entre esse macho e essa fêmea e esse cachorro pode te machucar de verdade tá não é brincadeira então a resposta seria divida esse território um canil pra cada um traga esse filhote comece a trabalhar com ele na caixa de transporte desde cedo até ele ter tamanho suficiente que ele tá no canil e comece a trabalhar sério na sua relação com esses cachorros mesmo que você queira especialmente se você quiser que esses cachorros amanhã sejam cães que guardem sua casa eles podem eles tem que guardar a sua casa não a casa deles existe uma diferença bem grande nisso aí tá então por favor tome bastante cuidado viu Anderson perigoso essa situação Daniela aqui Ana Paula já tinha dito Gina Gina boa noite Amanda tinha dito sobre o Fonsequil Amanda falou gravei o barulho da campanha no celular estamos tocando ela e recompensando legal Amanda você pode fazer isso mas leva em consideração as coisas que a gente falou também e leva em consideração também trabalhar a duração no espaço onde eles estão então recompensa ele recompensa e duração duração e tolerância acho que essa é a palavra pra você vamos responder mais uma senão hoje a gente vai acabar nunca é Fernando disse boa noite Fernando de Goiânia é Fernando Raquel ainda não vi em nenhum dos seus vídeos você falar sobre canjos com serviço com guarda patrimonial tô com a cadelinha mestiça de 90 dias e já estou trabalhando a educação dela meu interesse dela é pra guarda patrimonial não quero ela pra ser PET a educação inicial de primeiro ano é muito diferente é ele falou que a cadela é uma cruza de boxer com fila ela vai ficar bem grande Fernando eu não faço esse trabalho tá então assim o que eu falei pra voltar em relação a pergunta anterior aqui quando a gente quer ter um cachorro de guarda patrimonial independente da função que ele vai fazer eu acho que é importante você ter uma presença forte na vida dele você também vai ter que educar esse cachorro esse cachorro tem que responder muito bem a você principalmente porque você vai dividir a função dele entre um trabalho específico ter uma relação com você agora eu não sou a melhor pessoa pra te falar sobre isso o que eu posso te falar é não é todo cachorro que tem perfil pra esse trabalho não é e vai depender muito do ambiente do que você vai proporcionar a nível de construção pra que esse cachorro realmente possa fazer essa função independente dele ter essa função ou não é o que eu falei no início ele vai continuar tendo que ser um cachorro que responde bem pra você então você vai ter que construir os dois lados da moeda eu não sei o perfil que essa cachorra tem ou que ela é uma mestiça com fila mas independente da raça você tem que ver se ela tem de fato o perfil pra isso você acha o Fábio? com toda certeza eu conheço bastante casos assim onde acreditou-se muito numa raça e acabou acontecendo ao contrário do que eles queriam queriam obviamente a guarda patrimonial e acabou virando um extremo pet cachorro que se dava bem com tudo com todos e assim seguindo alguns pequenos protocolos que a gente pede o que eu tenho pra poder falar pra esse amigo aí que é o Fernando é o seguinte procure um profissional pra te orientar tá? é extremamente importante isso por quê? sanado essas dúvidas que você tem aí na questão o que fazer tem que saber se o seu indivíduo vai conseguir desempenhar o que você precisa eu já vi grandes frustrações e eu já vi também os famosos blefadores né? que aí entra a guarda natural que seria a guarda natural de território dos cães né? que isso é algo que pode ser que eles desenvolvam sim mas também existe o potencial de invasão tá? o cachorro vai saber o que fazer se houver realmente uma invasão eu já vi cães que são feras em portão feras 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 pula pra dentro da casa pra você ver cachorro enfia o ralo no meio das pernas e corre pra casinha por quê? porque é um cenário novo pra ele e aí aquele cara que comprou o cachorro ou enfim deixou o cachorro ali pra aquela pra aquela situação acaba entrando em risco porque ele depositou todas as suas fichas na proteção daquele cão não aconteceu pronto você já tem um cachorro aí que queimou todos os cartuchos que você teria se você tivesse procurado um profissional um animal de qualidade que tivesse sim todo um antecedente de genética e tudo mais mas procure uma pessoa especializada que você vai ter grandes diferenças aí nas informações tá? é eu acho que é isso aí é procurar alguém que trabalha com isso especificamente pra avaliar o cachorro que você tem se o seu cachorro tem perfil pra isso ou não e fazer um treinamento adequado direcionado pra isso que como eu falei não é não é o que eu faço mas eu acho que tem gente que faz esse trabalho e você tem que fazer todas essas análises legais aí pra você saber o que vai funcionar como o Flávio falou tem muito cachorro assim que do lado dentro do portão ele tem toda aquela reação mas ele não sabe o que fazer uma vez que um indivíduo estranho entra no ambiente ele não sabe nem eu conheço eu já atendi na verdade uma família com duas pastoras em uma vira lata pastor alemão grande os cachorros entrou um ladrão e todo mundo todo mundo se escondeu ninguém fez nada o cara entrou deu três tiros no carro e os cachorros não fizeram absolutamente nada então ainda tem isso e que tipo de exposição esse cachorro vai ter e como ele deve reagir em relação a coisas diferentes né então concordo com o Flávio treinamento específico aí ajudaria muito é o Leozinho disse aqui a página que vem eu construindo a educação convivendo com a matilha tô tentando gravar nossa rotina o máximo possível os filhotes já tem cinco anos é é que a gente chama de filhote né tenho usado bastante linguagem corporal com eles maravilha Léo é três três anos desculpa três anos os filhotes pai e mãe seis e cinco anos é a Mariana disse o problema é que moramos no interior dos Estados Unidos não tem profissionais por aí Mariana aonde nos Estados Unidos vocês moram cara se tem lugar que tem bastante gente legal é aí viu se você quiser eu posso te dar várias indicações aí dependendo do do estado que você tiver tem muita gente bacana que pode te ajudar então se quiser depois me fala exatamente onde você tá quem sabe eu posso te ajudar o que mais a gente tem a Ana Paula tinha dito os meus dois border collies dormem comigo na cama isso é prejudicial pra eles seria melhor que eu dormisse numa caixa de transporte Ana é a Ana é a Ana que tinha perguntado lá atrás sobre a dificuldade de andar com eles na guia então assim a minha opinião é o seguinte tá dormir na cama ou não dormir na cama é só mais um uma cereja no sunday na verdade eu acho que pra você proporcionar esse grau de privilégio para os seus cachorros você tem que ter 150% de controle deles aí você pode considerar quem sabe dar um benefício como esse mas quando você tem um cachorro que precisa de um trabalho legal de modificação comportamental quando você precisa reestabelecer a sua hierarquia de relacionamento com o seu cachorro eu acho que não não te favorece nada agora se esses cachorros dormirem na sua cama tá com certeza eu consideraria ter uma caixa de transporte pra cada um desses cães colocar cada um no seu espaço reduzir um pouco esse acesso deles a você especialmente no seu espaço íntimo especialmente quando você tá inativa dormindo eu acho que não vai te favorecer em nada isso também é um outro pedaço do jogo aí que vai te ajudar a mudar você acha Fabiano? mais uma vez a gente já falou isso hoje é não mas é legal porque a gente vai mesclando essas ideias que a gente tem pra poder ajudar o máximo possível de pessoas e casos vai cair naquela coisa que eu falei mais cedo que é a falta de valor você tem essas cachorras estando com você a todo momento até a hora que você tá dormindo a hora que você tá na rua treinando elas pra poder andar bem com você na guia quem que você acha que elas vão achar mais interessante o ambiente ou você? você eu já tenho lá em casa você eu tenho a hora que eu quero a todo momento na hora que você tá no banheiro na hora que você tá dormindo na hora que você tá acordado o ambiente vai mais uma vez ser mais importante do que você e isso não pode acontecer tá? isso daí é um caso que eu falo que não pode acontecer porque você perde o controle perdeu o controle as coisas desandam então veta um pouquinho esse acesso físico aí com você começa a colocar esse tipo de situação de contato físico muito mais voltado pra orientações onde ele precisa melhorar o comportamento dele e eu tenho certeza absoluta absoluta que toda essa ação que ele não está conseguindo ter o seu empenho vai vir mais rápido com certeza corte os privilégios Ana Paula jogue duro hein? exatamente mas é o que você disse isso daí é algo que é conquistado muitas vezes começa a ser ao contrário eu dou muito pra depois pedir e pedir pouco não, é ao contrário eu vou pedir de você e aos pouquinhos você vai ganhando se merecer tem indivíduos que não conseguem chegar nesse ponto porque é deles eu estou falando isso de casos onde eu já peguei que cachorro foi evitado de algumas coisas alguns privilégios muito comuns pra outros cães mas eles por natureza não sabem lidar com aquilo e vão confundir na escala de hierarquia na família é perigoso não no seu caso não é no seu caso é em outras situações mas eu vetaria sim consideraria colocar caixa de transporte ou até mesmo um outro ambiente pra poder deixar o cachorro mais recluso é, tudo conta tá, então assim você quer dar mais faça mais se o cachorro quer mais peça mais dele a coisa do a gente de fato falou uma coisa é isso aí a gente tende a começar a relação do lado inverso a gente começa com todos os privilégios todos os brinquedos acesso a tudo quando o problema surge a gente recua a ideia do nosso vídeo de hoje era justamente prevenção, né era justamente propor pra vocês o contrário vamos começar com a vida mais bem estruturada vamos começar a relação com os cachorros com menos privilégio e dando mais orientação e mais tempo educativo produtivo pra que lá na frente você possa colher os frutos e quem sabe se você quiser assistir um filme com o seu cachorro no sofá tendo um cachorro que sabe descer do sofá quando você pede pra ele descer se um dia você quiser convidar o seu cachorro pra ditar na sua cama ele desce quando você pedir pra ele descer mas isso a gente constrói tá então comecem simples simplificando esse é o seu lugar de dormir é assim que você interage comigo isso você faz quando eu tô jantando isso a gente faz na caminhada isso a gente faz no treino e é isso preto do branco sapato da escola sapato da festa não encha um armário de opção enquanto seu cachorro ainda não sabe o que é certo e errado quando ele entender a diferença do certo e errado quando ele te provar por A mais B que ele faz boas escolhas com base na sua orientação aí você pode considerar privilégios diferentes tá gostei da analogia do sapato viu foi bem essa frase essa frase é a frase minha avó sapato da escola e o sapato da festa eu lembro disso quando era criança porque a gente brincava e falava assim ah eu queria isso eu queria aquilo minha avó falava assim pra que você vai ter tua opção se a vida pode ser simples se você só tiver dois sapatos quando você acordar de manhã você não tem dúvida você vai pra escola eu vou pôr esse sapato qualquer outro programa que não seja escola você vai botar o outro sapato acabou não tem dúvida então quando eu falo a gente fala de cachorro é a mesma coisa simplifiquem isso aqui eu posso fazer isso eu não posso fazer o sapato da escola e o sapato da festa você não precisa de 20 sapatos você precisa saber o que é certo e o que é errado lá na frente quem sabe você ganhar privilégio você compra uma pantufa um croque alguma outra coisa mas no início o sapato da escola e o sapato da festa Amanda disse gente muito obrigada pelas dicas vamos botar em prática paciência é o nome do jogo né Raquel é isso aí Amanda paciência é o nome do jogo beijo grande gente foi lindo a gente já tá uma hora e quarenta e cinco toda vez que eu chamo o Fábio a gente pensa que vai ser do jogo e o negócio vai 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 mas foi maravilhoso adorei a participação de todo mundo aqui hoje infelizmente a gente não consegue fazer nas duas plataformas ao mesmo tempo mas eu acho que dá uma oportunidade legal da gente focar numa plataforma só e responder de uma forma bem bacana as perguntas de vocês foi um prazer maravilhoso passar essas horas de domingo com vocês obrigada a todos obrigada a Fabinho que veio mais uma vez aqui com a gente bater um papo legal pra todos vocês que acompanham o trabalho do Fábio não deixem de seguir o Fábio no Instagram no Facebook Fábio vai lançar o já lançou o site vai lançar daqui a pouquinho vai abrir pra vocês olharem Fábio tem várias coisas legais fala das suas guias Fábio pô é verdade né hoje eu tava comentando com a Raquel que tem alguns materiais aqui que eu utilizo pro meu trabalho e aí eu percebi que as pessoas estavam se interessando mais eu falei não peraí deixa eu começar a abrir isso pras pessoas tá a gente acaba desenvolvendo algumas ferramentas pra poder trabalhar os cães no dia a dia que a gente com certeza sabe que faz total diferença na comunicação com o cachorro esse daqui é um colar um colarzinho de pescoço mesmo aqui ó que você tem toda uma regulagem eu gosto bastante dele tem também aqui esse colar que é um colar belga tá ele tem uma ação diferente na hora de eu me comunicar com o cachorro tem guia unificada tem bastante coisa mas depois eu passo pra vocês pra ficar bem bem claro o que a gente tem disponível quero agradecer a Raquel pelo convite maravilhoso passar esse tempo aí com vocês esclarecendo aprendendo pra caramba porque as pessoas não acreditam que a gente aprende bastante também com essas dúvidas que vocês têm tudo o que a gente expressa aqui pelo menos da minha parte da Raquel tenho certeza é de coração é pra poder formar aí uma galera que tenha base de consciência e experiência positiva com os seus cães qualquer dúvida qualquer coisa que esteja ao meu alcance pode entrar em contato me adicionem aí no Facebook eu tenho um canal no YouTube chamado cachorro de apartamento tá porque eu moro em um apartamento aqui de 80 metros que não é muito grande mas são cinco cães vivendo em plena harmonia tá são três border collies um vira-lata que pensa que é border collie e um chitsu que a gente tem certeza que é border collie tá o chitsu é o melhor esse cachorro é o mais engraçado eu vou eu vou eu vou fazer um vídeo e só com ele eu vou mostrar todas as coisas que ele já fez e a gente conseguiu capturar aqui porque ele é um cachorro fantástico fantástico mas pra quem não sabe só rapidinho pra poder encerrar é um cachorro que veio de doação pra gente com problemas comportamentais e aí conseguir arredondar o cachorrinho e hoje em dia ele é fantástico é um cachorro que me ajuda bastante no trabalho então eu gosto bastante de deixar bem claro pras pessoas não importa o tamanho mas sim a seriedade que você faz a coisa fazendo com seriedade você chega lá com certeza ele é uma figura ele é um chitsu marronzinha nos vídeos do Fábio quando ele aparece assim ele é o mais engraçado de todos mas Fábio faz um trabalho maravilhoso então acompanha o canal dele no YouTube chama Cachorro de Apartamento se vocês tiverem dificuldade de achar o canal dele quando vocês entrarem no meu canal do YouTube tem uma coluna do lado direito escrito assim sigam esses super canais o canal do Fábio tá lá vocês conseguem achar lá sigam o Fábio no Instagram também ele faz stories todo dia mostrando sempre um pedacinho do dia dele sempre tem uma mensagem legal alguma coisa que vocês podem aprender e o Facebook tá aí também pra gente se comunicar bater papo tirar dúvida trocar ideia enfim mas é isso pessoal Leozinho mandou obrigada simplificar a convivência aqui Leozinho obrigada querido obrigada mesmo gente obrigada a todos vocês foi um prazer enorme um ótimo domingo pra vocês uma excelente semana e a gente se vê em breve próximo vídeo beijo Fabinho obrigada 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 obrigada